Bom dia, nossa procuradora, doutora Ana Helenda, nossos conselheiros, conselheiras, todos presentes, doutora Érica, havendo coro regimental, presente a procuradora-chefe, vamos dar início à nossa sessão, meu bom dia ao nosso convite da rádio web e os nossos telespectadores que nos veem através do YouTube, nosso bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão, temos uma ata a ser aprovada, a sessão de 1416 deste plenário, de 17 de setembro de 2020. Aqueles que concordarem com a ata, permaneçam como estão ou se manifestem. Aprovada a ata, vamos dar sequência à pauta, temos o processo 15.322, que como relatou o nobre conselheiro Antônio Malheiro e a nobre conselheira Nalu Maria pediu vista do processo, é a nossa revisora, que é o Passa-Palavra. Obrigada, senhor presidente, sempre um prazer estar aqui na nossa sessão, queria cumprimentar a nossa querida Ana, hoje aqui representando o Ministério Público de Contas, as conselheiras e os conselheiros. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta e já pediria a Érica que colocasse na próxima semana, obrigada. Pois não, nobre conselheira, retirada de pauta o processo, passamos ao processo 137.702, que tinha como relator a sua excelência o conselheiro Ronaldo Polanco e o revisor a sua excelência o conselheiro Antônio Malheiro, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência é a proposta de resolução que disciplina o grupo de trabalho, fiscalização, licitações e contratos, o DICOM. A proposta está perfeita, mas eu fiz algumas sugestões de alteração, algumas até de acordo com a própria indicação do parqueiro e de todos nós, fiz algumas correções pequenas, às vezes até na ortografia, que não vai alterar nada, no último considerando, eu acrescentei que além de regulamentar também, organiza no âmbito do Tribunal de Contas as suas atribuições. No parágrafo primeiro, ele está perfeito, mas ele cria o grupo de acompanhamento de fiscalização de licitações e contratos, o DICOM, como órgão responsável pela análise de instrução técnica. Aí, eu estou sugerindo que nós tiremos este como órgão, uma vez que órgão só podemos criar por lei, e isto aqui é uma organização de um grupo, que vai trabalhar junto. Então, eu tirei esta palavra no artigo primeiro, fiz algumas alterações com relação só à ortografia, e o ponto crítico da nossa discussão, que eram os incisos cinco e seis, o cinco dizia assim, propor ao diretor da DAF e aos conselheiros a adoção de medidas cautelares, e o seis, propor ao diretor da DAF instalação de processos oriundos das análises plédias. Em função daquela colocação de quem pode e quem não pode, o DICOM, ele faz relatórios, e no relatório ele pode sugerir isso. Então, eu tirei esse ao diretor e aos conselheiros, e aí a gente mantém a ideia de que ali nasça a sugestão. Então, ficaria só, propor nos seus relatórios a adoção de medidas cautelares oriundas das análises prévias, e no seis, apresentar a necessidade, quando houver, da instauração de processos oriundos das análises prévias. Então, mantemos a ideia, mas não, não entra o conflito de que abre ou não abre, ou quem vai abrir, ou quem não vai abrir, porque ele se pronuncia sempre pela sugestão. Então, essas são as alterações, e aí depois, no meu voto, as correções propostas da ortografia. E no inciso sete, no artigo sete, a mesma coisa, apenas mudei a ordem para ficar mais, mais bem explicado, estava assim, que o DICOM será composto exclusivamente por auditores de controle externo, podendo haver lotação de servidores pessoal terceirizado na função de apoio administrativo, por força do dever de sigilo das informações. Então, na realidade, nós queremos auditores de controle externo, por força do dever de sigilo das informações. Então, eu só mudei o lugar, e logo depois, o grupo do DICOM, o DICOM, o DICOM, exclusivamente, por auditores de controle externo, por força do dever de sigilo das informações, podendo haver lotação de servidor terceirizado na função de apoio administrativo. Só mudei a ordem. Então, excelência, essa é a minha sugestão com relação ao DICOM, não mudar nada, apenas escrever de forma alterada o 5 e o 6 e o resto de sugestões de ortografia. É como voto, excelência. Obrigado, DICOM. Obrigado, DICOM. Gostaria de perguntar ao conteneiro relator se ele aquece essas... Sem nenhum problema, presidente. Não muda nada. Era sobre a proposta. O relator pode monocraticamente fazer a... a cautelar? Sim, sim. Você mantém ou teria que passar pelo pleno? Não, não. Não, a cautelar, sim, mas... A que é ratificada, sim. O federal de cautela, né? A razão dele é se ele pode. E aí, no caso da cautelar, teria que submeter ao pleno. Não, porque lá na proposta original não tem isso. Não tem? E nós propor. Na proposta original, eu dizia que ele iria propor ao diretor da DAF e aos conselheiros as medidas cautelares. E fica aqui confuso, porque tanto o diretor quanto o conselheiro só pode se pronunciar se vier por dentro de um processo. E, às vezes, quando o DICOM está trabalhando, o processo ainda não está aberto e ele vai emitir um relatório que vai para a DAF. Então, nesse relatório, ele vai propor que, lá na frente, ele acha que deveria ser dado uma cautelar. A mesma coisa quando ele acha que precisa abrir um processo. Ele já apresenta a necessidade, quando houver, da instalação de processo. Aí, o DAF manda ao presidente e o presidente, então, abre o processo. Porque o relator só vai se pronunciar depois que o processo estiver aberto. Então, ele trabalha sempre nos seus relatórios. E, nos seus relatórios, ele pode, então, fazer essas sugestões. Ah, mas o Ministério Público acha que só o pleno que pode fazer. E nós estamos propondo que o relator faça isso. Não, mas, assim, a cautelar é sempre dada pelo relator e, na sessão seguinte, ele leva ao pleno para ratificar, mas é sempre dado monocraticamente a cautelar. Ele pode até levar ao pleno, por uma questão de zelo, para poupar a etapa, mas, se precisar de urgência, ele dá a cautelar e depois leva ao pleno. Mas isso é normal, essa orientação não está nesta resolução, tá? Isso já existe. Porque o Ministério Público tinha sugerido que só era possível se passasse pelo pleno. E nós tínhamos sugerido que, para manter como era, como é, e com outras situações. Aliás, teve um voto ontem no pleno do TJ, que é aquele, aquela cautelar de Cruzeiro do Sul, o Ministério Público, o promotor tinha dado uma parecer limitando a atuação do Tribunal de Contas, que ele não poderia intervir, ou seja, nós não poderíamos ter o poder de fazer a cautelar. E, na mesma hora, o procurador mudou o parecer do promotor. O procurador geral alterou, né? O procurador geral alterou, né? O pronunciamento oralmente, de forma oral. Se um conselheiro não puder expedir uma cautelar, ele vai também ser conselheiro, né? Porque esse... Pois é, então, ele não só... Mas o parecer do promotor, o parecer do promotor ontem, o postulado, o parecer do promotor judeu, estava chegando. Em determinadas circunstâncias. Inclusive, hoje eles vão, o Ministério Público vai informar o presidente sobre essa situação que aconteceu. O desembargador relatou que era o doutor Roberto, acatou todas as... o que nós propomos na cautelar e estava faltando só dois votos hoje, que era a desembargadora Regina e não sei qual outro desembargador, acompanhando o voto que o relatou e o Ministério Público mudou na hora o parecer que vinha do procurador, do promotor. Que era o Eucrasco. Tirando todos os poderes do... Isso é só para a gente ter uma ideia de como é importante as cauteladas. Obrigado, conselheiro. Se você acata essas intervenções do conselheiro, que são intervenções mínimas, do conselheiro Malheira. Senhor presidente... Eu sei que já passou a... A parte do pronunciamento do Ministério Público, né? Já foi defendida pelo doutor João na sessão passada. Só a título de sugestão e para a gente avaliar, será que seria necessário essa questão de colocar terceirizado aí? Porque eu acho que isso é uma discussão mais ampla também, a terceirização desses serviços auxiliares. Eu acho que não haveria necessidade de isso constar dessa resolução. Porque isso, se o tribunal adotar essa terceirização desses serviços auxiliares, aí depois a gente vê se é interessante eles ficarem no LICOM ou não. Eu acho que essa questão da terceirização é uma questão que a gente deve amadurecer mais. Não sei se... Eu não fui eu que atuei nesse feito, né? Mas aqui é só para uma reflexão. Não vejo necessidade de se constar no texto expressamente. Nesse texto aí, dessa resolução. Até que se coloque que seriam os auditores, pelo dever de sigilo, mas essa parte de terceirização aí, não sei. É só uma reflexão. Mas eu acho que o conselheiro Mareiro quer colocar dentro da resolução, eu acredito que seja também na possibilidade de a gente ter um assunto extremamente complexo, em que você precisa de um trabalho especializado. Não, serviços auxiliares. É isso, conselheiro, né, Mareiro? Foi o que eu entendi. Quando foi... Ela já vem na resolução, o que eu... Na proposta da resolução, veio o cuidado de que o LICOM seja só por... Sim. Constituído por auditores, e que se houver, então, necessidade de serviços de terceiros, fique na área de apoio administrativo. Pois é, então, não são serviços especializados. É, que fica assim, podendo haver lotação de servidores de pessoal terceirizado na função de apoio administrativo. É redundante isso aqui. É, e já está na 866, é isso. Mas foi um cuidado. Se a gente garantir que fique realmente composto exclusivamente por auditores de controle externo, também realmente mataria a questão. É, eu acho. E não haveria necessidade de exploração de controle externo, acho até que até colocar que é exclusivamente produtor de controle externo, também já seria desnecessário. A gente manteria ele... Manteria isso. Também, fica até mais consistente. Eu concordo com a doutora Ana Helena, eu acho que poderíamos até fazer essa colocação. Obrigado, doutora Ana, obrigado, conselheiro Malheiro, conselheiro Polanco. Acompanho. O conselheiro Valmi já tinha acompanhado o conselheiro relator, conselheiro Polanco, agora falta ainda votarem a conselheira Dulce. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Então, foi aprovado nos termos do voto do conselheiro relator, com algumas considerações do conselheiro Antônio Malheiro. Aprovado por unanimidade. Perdão, ainda tem a colocação de que não seria uma resolução, porque ela não é para fora, né? Ela seria uma instrução normativa, conforme colocou a doutora Jesus, tá? Então, é... É, sem dúvida. Passamos agora ao julgamento de processos da pauta. Esses eram os pedidos de revisões. Passamos ao processo 131-903, que tem como relator, sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro, que eu passo a palavra. Senhor presidente e nobres conselheiros, nobres conselheiras, Ministério Público, é dado... Eu vou retirar os meus dois processos de pauta, senhor presidente. É o processo número 3 e o número 4 da pauta. Pois não, conselheiro Valmir Ribeiro, retirar... Na próxima sessão, se Deus quiser, já gostaria que constasse na próxima sessão. A nova secretária aqui já está tomando as anotações. Passamos ao processo 21-731, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Antônio Malira, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, esses processos, análogos aos da sessão anterior, o de número 5 da pauta, até o de número 10, são aqueles referentes aos ramais e que foram abertos lá em 2016, e que, em função da atividade, da reorganização da quinta espetoria, foi entendido que não seria mais pertinente verificar, até pelo tempo, pelo modo da atividade, e não foi feito o levantamento à época. O doutor Parque se pronunciou em todos esses processos. É o relatório. O senhor vai querer jogar em bloco, não é isso? Em bloco, excelência, dos 5 até os 10, tá? Perdão. Os processos do Ministério Público. Nada ao pôr, senhor presidente. Conselheiro Valmir. Concordo, senhor presidente. Conselheiro Polanco. Da mesma forma, presidente. Conselheira Dulcinea. Concordo, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Não, conselheiro Antônio Malheiro, julgamento em bloco dos seus processos. Não, conselheira Jesus. Desculpa, Maria de Jesus. Desculpa, Maria de Jesus. É a cor da excelência. Mil perdões. Está perdoado. Os processos 5 da pauta ao 10, da pauta da relatoria do nobre conselheiro Antônio Malheiro. Pois não, excelência. Conforme já relatado, são os processos do DERAC com relação às obras feitas em ramais. A quinta espetoria teve, na época ainda não estava reorganizada para fazer a quantidade de trabalho que foi determinado. E agora, com a nova reorganização, conseguiu fazer um bom trabalho, liberou muitos processos, mas esses aqui, então, até pelo tempo e pela ação e pelo tipo de serviço, não era mais pertinente ir lá e refazer, até porque alguns já tinham mais de seis anos de execução em ramal, com chuvas, sem tempéries, etc. E, por isso, então, deixou de ser apurado. Então, esses são os relatórios e o Doutor Parque se pronunciou em todos os processos. São os relatórios. Obrigado, Doutor. Sr. Presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos abertos em face de comunicação da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFRO para averiguar a conformidade da execução dos contratos de que tratam, cujo objeto é a contratação de empresas de engenharia destinada a executar obras de artes, bueiros, tubulares de concretos armados e obras de artes especiais, pontes de madeira, tipo circunstância mista e estraqueada em estradas vicinais ramais. A área técnica levantou que as obras iniciaram-se em 2013, ressaltando que, com o passar dos anos, os aluditos serviços sob a ação das intempéries e do trânsito de veículos deterioram-se. destacou também que, em razão do lapso temporal verificado, é possível que o trecho de ramal tenha sido objeto de outras intervenções pelo poder público, restando prejudicada a mensuração dos serviços efetivamente executados e, por consequência, a confrontação com os valores desembolsados, pelo que sugeriu o arquivamento dos processos. Compulsando os autos, verifica-se que o processo foi encaminhado à 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, ficando paralisado sem qualquer justificativa por um período prolongado. A pretensa fiscalização da contratação não se concretizou, tampouco a necessária e possível instrução processual, culminando na perda do objeto, conforme alegações e propostas de encaminhamento da área técnica. Ante o exposto, comprometido o desenvolvimento válido e regular do feito, este MPC opina pelo arquivamento de todos esses processos sem julgamento de mérito, sem prejuízo do encaminhamento dos resultados relativo ao trâmite do processo à corrigidoria da CURT. São os pronunciamentos em todos eles, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Uma palavra, senhor excelência, relativo ao voto. Obrigado, excelência. É assim, nessa mesma linha, excelência, voto pelo arquivamento dos processos sem julgamento de mérito. É com o voto, excelência. Em votação, conselheiro Jair Ribeiro. Põe o voto do nobre conselheiro relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Põe o voto, presidente. Conselheira do Cineia Benício. Põe o voto, excelência. Conselheira Nalu Maria. Põe o relato, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Põe o voto, excelência. Aprovado por unanimidade os termos do voto, conselheiro relator. E continua com a palavra, agora, com o processo 137-706. Nobre conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Este processo trata de uma consulta formulada pelo então ainda prefeito do município do Cruzeiro do Sul, Siderlei Souza, Rodrigues Cordeiro, acerca da operacionalização e execução do serviço de cobrança administrativa de valores da dívida ativa, através de um contrato de prestação de serviço com o Banco do Brasil. A Dafa apresentou relatório técnico e pontuou que apresenta consulta, não estaria de acordo com o artigo 142 do Resilimento Interno, mas sugeriu que fosse respondido ao consulente em tese. o doutor parquês para o senhor atravessar os procuradores chefe, doutor João Zidmero Neto, relatório. Obrigado, modo conselheiro, uma palavra à sua excelência e à procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de expediente endereçado a esta Corte de Contas pelo prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, o Verley Cordeiro, no qual solicita aparecer do Tribunal de Contas do Estado do Acre sobre a operacionalização e execução dos serviços de cobrança administrativa de valores em dívida ativa mediante contratação da prestação e serviços oferecidos pelo Banco do Brasil. Em sede de análise técnica, a segunda inspetoria geral de controle externo verificou que não foi apresentado para ser exigido pelo artigo 142, parágrafo segundo do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre. No mérito, concluiu que, no âmbito dos municípios com procuradorias jurídicas estruturadas, a cobrança da dívida ativa tributária é a atribuição dos procuradores públicos, não sendo possível a transferência de tais atividades às instituições de iniciativa privada ante as vedações legais. O processo foi remetido ao MPC em 27 de julho de 2020. Nos termos da papeleta de julgamento 28 de 2020, o plenário da corte decidiu, por maioria, pelo recebimento do ofício e conversão em consulta para ser respondida em tese à origem. Por isso, a despeito de não preencher os requisitos previstos no artigo 142 do regimento interno local, o presente pronunciamento não resolverá o exame da possibilidade ou, perdão, a despeito de não preencher os requisitos previstos no artigo 142, cuida de caso concreto e não foi instruído comparecer do órgão de assessoramento jurídico da entidade consulente, o presente pronunciamento não revolverá o exame de admissibilidade da consulta, que já foi admitida. É preciso consignar, contudo, que ambos os requisitos não atendidos pela origem visam evitar que essa Corte de Contas se converta em órgão de assessoramento jurídico imediato dos entes públicos, função que, não obstante a possibilidade de conferir certo caráter pedagógico a atuação dos tribunais de contas, suprime o papel constitucional das procuradorias municipais e não se coaduna com as atribuições do controle externo. Superada essa questão preliminar, passa-se ao exame do mérito da consulta, que, resumidamente, pretende esclarecer se é possível, da perspectiva legal, cometer a cobrança administrativa de valores da dívida ativa municipal a empresas terceirizadas mediante remuneração estipulada em percentual da receita efetivamente recuperada. Inicialmente, é preciso ponderar que o lançamento tributário é ato plenamente vinculado à lei, a qual descreve não somente os critérios da regra matriz de incidência, mas também o procedimento de cobrança administrativa. Essa é a expressão, é a expressa dicção do artigo terceiro do Código Tributário Nacional. Tributo, artigo terceiro, tributo é toda prestação pecuniária confusória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A propósito do tema, a doutrina de Hugo de Brito Machado ensina, dizendo o CTN que o tributo há de ser cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, quer significar que a autoridade administrativa não pode preencher, com seu juízo pessoal subjetivo, o campo de indeterminação normativa, buscando realizar em cada caso a finalidade da lei. esta deve ser minutente, prefigurando com rigor e objetividade os pressupostos para a prática dos atos e o conteúdo que estes devem ter. Nada fica a critério da autoridade administrativa em cada caso. Quando a lei contenha indeterminações, devem estas ser preenchidas normativamente, vale dizer, pela edição de ato normativo, aplicável a todos quando se encontre na situação nele hipoteticamente prevista. Assim, a atividade de determinação e de cobrança do tributo será plenamente vinculada a uma norma. Fecha aspas. A referência feita pelo artigo terceiro do CTN à cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada é concentrânea com o artigo 119 do CTN que dispõe inequivocamente de que apenas pessoas jurídicas de direito público podem figurar como sujeito ativo de obrigação tributária. No caso concreto, a pretendida terceirização da cobrança dos créditos da ativa municipal implicaria em uma tentativa de ceder a posição de sujeito ativo da obrigação tributária, o que, na prática, caracterizaria a delegação da capacidade tributária. Embora possível, a transferência das atribuições administrativas de cobranças de crédito tributário só poderia recair sobre pessoas de direito público nos termos do artigo 119 do Código Tributário Nacional. Isso porque o poder de tributar é prerrogativa do poder público que o faz para custear suas ações no interesse da sociedade. A destinação do produto até pode visar a dar meios para que a entidade privada sem fins lucrativos exerça a atividade do interesse público, mas a fiscalização tributária que implica exercício do poder de polícia tem de ser necessariamente realizada pela administração. Assim, somente mediante atividade administrativa pode ser exigido o pagamento do tributo. É bem verdade que o gestor público deve sempre buscar instrumentos de otimização das funções estatais, notadamente aqueles que visem ao aumento da arrecadação tributária. Porém, não pode ouvidar que esse ganho de eficiência passa pela necessária adequação legal da medida para não causar prejuízo ao interesse público. Vale, nesse ponto, destacar a curada crítica de Kiyoshi Arada em artigos sobre a terceirização de cobrança de dívida ativa. A febre da terceirização ultimamente tomou conta do país em nome da redução de custos operacionais das empresas atingidas por um prolongado quadro recessivo sem perspectivas de refersão a curto e a médio prazo. Com isso, perdem os consumidores e usuários que contratam com uma determinada empresa e, de repente, se veem as voltas com N empresas que se revezam ao longo do tempo nessa relação triangular. O pior é que essa mania está invadindo o setor público por incompetência ou má vontade do administrador na condução correta e eficiente do serviço público. Administradores incautos atraídos pelo mito da agilidade e da informalidade do setor privado vêm abrindo mão de prerrogativas próprias do Estado ao arrepio de normas constitucionais em vigor. Direito público regido pelos princípios da estrita legalidade da supremacia do interesse público e de direito privado informado pelos princípios da autonomia da vontade e da licitude ampla cada qual tem as suas virtudes mais dentro das respectivas áreas de atuação por razões óbvias. Óbvias é inadmissível e absurda a tentativa de conferir ao administrador da coisa pública as mesmas facilidades de quem cuida de interesses meramente privados próprios ou de terceiros. É bastante preocupante a tendência de nossos governantes de procurar responder as desficiências e as falhas do serviço público com reformas mudanças modificações sem se preocupar em analisar as suas causas sem vontade de trabalhar e produzir com o que já existe investindo e melhorando a estrutura de órgãos públicos tradicionais a imaginação criadora dos administradores públicos no mais das vezes extremamente dispendiosas aos cofres públicos de investir de investir celeramente no desconhecido muitas vezes acaba confundindo terceirização com privatização acarretando inexoravelmente os resultados catastróficos. Essa toda era a citação do Arada. Por todo o exposto concluímos que é vedada a terceirização dos serviços que objetivem o resgate de créditos tributários por consubstanciarem atividade típica e contínua da administração bem como por vincular-se à administração tributária devendo ser atribuída a sua execução a servidores do quadro permanente de pessoal por força do disposto nos incisos 2 e 22 do artigo 37 da Constituição da República. A par disso a contratação exposta na consulta em tela traz ainda outros dois óbvios. O primeiro diz respeito à remuneração estipulada no contrato que nos termos da cláusula oitava será de um percentual calculados mensalmente incidentes sobre o montante efetivamente recebido pelo estado ou município e creditados na conta durante o mês de apuração. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União assenta que o estabelecimento de remuneração fundada em taxa de administração comissão participação ou outra espécie de recompensa variável que não traduzam preço certo é incompatível com a lei de licitações acordam 429 da segunda Câmara do Tribunal de Contas da União. A razão disso é que a ausência de critérios para fixação da remuneração por certo impede o estabelecimento de um preço adequado para o pagamento baseado nos custos operacionais do serviço prestado. O segundo ponto que merece análise é a forma de contratação adotada. Ao que parece o consulente almeja realizar a contratação direta da instituição financeira Banco do Brasil por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Todavia, a prestação de serviços desta natureza não é marcada pela singularidade ou pela notória especialização, motivo pelo qual, sendo viável a competição, não se verifica qualquer ópice a realização do certame licitatório. Ante exposto e considerando o juízo de prelibação realizado pelo plenário desta Corte, este MPC opina por responder à consulta nos seguintes erros. É vedada a terceirização dos serviços que objetiva o resgate de créditos tributários por consubstanciar atividade típica e contínua da administração, bem como por vincular-se à administração tributária, devendo ser atribuída sua execução a servidores do quadro permanente de pessoal por força do disposto nos incisos 2 e 22 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Em acréscimo, caso não seja este o entendimento do plenário, opina-se no sentido de que as contratações para prestação de serviços de cobranças por não demandarem notória especialização ou singularidade devem ser precedidas de licitação vedado o estabelecimento de remuneração variável que não traduzam o preço certo nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. É o pronunciamento do doutor João Isidro de Melo Neto. Obrigado, uma palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, este é um assunto que durante alguns anos ficou ao sabor das ondas, né? Ora sim, ora não, ora sim, ora não. Que quando veio a Constituição ela realmente dizia lá no 37 inciso 22, que as administrações tributárias da União dos Estados do Distrito Federal dos Municípios são atividades essenciais de funcionamento do Estado exercidas por servidores de carreira específicas e terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento e cadastro de informações fiscais na forma da lei ou convéria. Mas também há alguns artigos que dizem assim, como o 175 em Cuba é o poder público na forma da lei diretamente ou sob o regime de concessão e permissão sempre através de licitação e prestação de serviço público. Então, na mistura de tudo isso, o Senado em 2006 emitiu uma resolução que era a resolução 33 e aí toldou a água e o que ocorreu? Alguns Estados e alguns municípios começaram a negociar a dívida com um ágio a dívida ativa. Então, eles diziam assim, tudo que você arrecadar, 20% é seu e o resto é meu. E delegavam 100% do serviço. E aí, nesse decorrer, nesse sabor das ondas, hora sobe, hora desce, muitos Estados fizeram e houve decisões para todo lado. Houve decisões dizendo que sim e houve decisões dizendo que não. Então, por exemplo, a última decisão do Tribunal de Contas de Mato Grosso dizia que podia e as decisões do Espírito Santo do Pará dizia que não podia. E isso continuou até 2019. Em 2019, encerrou o assunto, porque isso, através de uma discussão que teve em função de decisão do Distrito Federal, houve uma adim e essa adim subiu ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse assim, não pode. se você quiser, é serviço. Então, é uma decisão do dia 3 de outubro do ano passado, de 2019, e encerrou o assunto. Bom, mas quando ele diz não pode, é não pode mais fazer a entrega do serviço tributário, mas eu posso fazer, por exemplo, a terceirização da ligação de cobrança, da negociação dentro dos parâmetros definidos pela Procuradoria, isso pode. Então, quando houve a consulta lá atrás e vindo pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil queria negociar com um percentual a dívida. Mas, depois desta decisão que saiu do Supremo, o próprio Banco do Brasil hoje está ciente que não pode. Então, nós até tivemos oportunidade de trazer o pessoal do Banco do Brasil aqui, discutir o assunto com eles detalhadamente e o próprio posicionamento jurídico dentro do Banco é que não pode fazer nos termos antigos e nos termos novos é apenas uma prestação de serviço, tanto é que toda arrecadação vai 100% para a conta do município. E o que é que é pago para eles? Através de uma nota fiscal de serviço mensurável o pagamento do serviço realizado. Então, hoje não há mais aquela posição antiga de que poderia negociar a dívida e hoje o que existe é uma efetiva contratação de serviço onde está o serviço de escritório de ligação e de apresentação dentro das normas definidas pela procuradoria. Na própria lei orgânica de Cruzeiro do Sul isso já está definido que esse é um trabalho indelegável do procurador do município. Então, nesse sentido, a nossa linha, o nosso voto se alinha com o posicionamento da DAFO e do Novo Parquê e, assim sendo, voto no sentido de responder nos seguintes termos de que é vedada a terceirização dos serviços que objetivem o resgate de créditos tributários por consubstanciarem a atividade típica e contínua da administração, bem como por vincular essa administração tributária, devendo ser atribuída a sua execução a servidores do quadro permanente de pessoal por força do disposto nos incisos 2 e 22 e 237 da Constituição Federal. Dois, na hipótese, que é o caso específico lá em Cruzeiro, de não haver estrutura de vidamento organizada, poderá ser feita a contratação de terceiros para execução de serviços de cobrança ou arrecadação da dívida mediante o prévio certame licitatório, sempre nos modos preconizados pela Lei 8666, vedado o estabelecimento de remuneração variável que não traduz um preço certo, porque se eu estou contratando esse serviço, tem que ser um preço certo. É como voto, senhora. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Malheiro, em votação. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu quero parabenizar primeiro o parecer ministerial e o voto do conselheiro, porque é uma situação em que, como é que fica a posição das procuradorias dos municípios? Por exemplo, teve casos aqui em Rio Branco dos secretários reclamarem que as procuradorias dão pareceres praticamente que não ajudam nada sem ter um compromisso com a gestão. Isso é uma reclamação dos secretários municipais. Agora vamos para uma situação fiscal ou tributária, no caso do IPTU, como o Banco do Brasil vai atuar ou qualquer outro agente privado que viesse atuar no caso do IPTU, ISS, ou seja, são tributos que precisam de uma atuação do interesse público. Com certeza. Sim. E aí, aqui vai envolver mais um interesse privado, 20% já ficaria com o Banco do Brasil ou outra empresa que viesse. que viesse. Isso aqui é uma atividade privativa do setor público. Eu tenho, esses dias, fiz um curso exclusivo sobre tributação porque falava com o presidente e o conselheiro Maleiro ontem, como é que nós vamos instalar, por que nós estamos perdendo o nosso estado de bem-estar social? Porque nós não temos capacidade de tributar. A nossa capacidade de tributar foi sendo degradada, foi sendo diminuída a atuação do, 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 primeiro, da estrutura, né, de quem se tributa. Nós, hoje, estamos tributando o consumo. Somos o segundo país que tributa mais consumo. Perdemos apenas para o Chile. O Chile é arrecada, do total que é arrecada, 54% é consumo. e nós é 49,8%. A tributação direta, que no caso é essa que acontece nos municípios, que é, os principais é o ISS e o IPTU, ainda vamos privatizar, terceirizar. Então, os limites da lei já deixam bem claro. Acho que o Constituto de 88 até que pensou bem a arrecadação tributária. E nós, eu acho que os tribunais de conta deveriam cada vez mais influenciar no acompanhamento da receita para se subsidiar cada vez mais os entes. Então, o voto, eu quero parabenizar porque dá, fortalece cada vez mais o Estado. Agora, o que o Estado tem que ter é cada vez mais a profissionalização principalmente das procuradorias para que elas não percam prazos, não arrecadou o ISS, não permitir que você dê subsídio como aconteceu aqui no Acre e Tarauacá na construção da BR, depois de construída a Câmara Municipal deu um subsídio à empresa que estava fazendo o serviço da estrada para não diminuir em 20% ou 30%, não me lembro o montante, um subsídio de um tributo que é anualizado, você tem que aprovar antes e deixa de arrecadar. Então, eu quero parabenizar e seguir aí o entendimento do parecer ministerial e o voto do conselheiro Malheiro. Obrigado, nobre conselheiro, conselheira do Cine, Benício. com o relator excelência também parabenizando o voto que muito vai contribuir e também o trabalho feito pela área técnica e pelo ministro público nesse processo. Com o relator, conselheira Nalu Maria. Com o relator, seu presidente. Com o relator, com o relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 137, 548. E tem como relator, sua excelência, conselheiro Ronald Polanco, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobre procuradora, procuradora Ana, obrigado pela sua presença, conselheiras, conselheiros, a nossa querida Érica e a equipe que dá todo o apoio ao presidente para que esta sessão aconteça nos moldes modernos. Então, aqui é um relatório que trata da tomada de contas da Prefeitura Municipal de Plácio de Castro, exercício 2019, a responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros, prefeito, em face da omissão por dever de prestar contas a esta corte de contas. O primeiro, o relatório preliminar, a folha 3 a 8, as folhas, né, estado a se manifestar, o gestor se quedou sinestres, o parecer ministerial, as folhas 20, é o relatório, senhor presidente. Obrigado, meu conselheiro, relatou com a palavra a sua excelência e a procuradora para a sua manifestação. senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de tomada de contas de governo do prefeito de Plácio de Castro, exercício de 2019, senhor Gedeon Souza Barros, devido à omissão no fornecimento das informações periódicas exigidas pela resolução TCEACR 87-2013. A segunda Inspetoria-Geral de Controlo Externo pesquisou que a receita municipal alcançou R$ 55.432.187,37 e propôs a emissão de parecer prévio recomendando o reconhecimento da irregularidade da matéria, a teor de toda disciplina a respeito e a instauração de tomada de contas especial sobre os elementos de gestão igualmente sujeitos à apreciação desta Corte. Isto posto, concordamos com os encaminhamentos propostos e ainda sugerimos o envio do assunto ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual para eventuais medidas de sua alçada. É o pronunciamento, senhor presidente. Dário, palavra, palavras, foi silêncio, voto. Senhor presidente, nobres, conselheiras e conselheiros, trata-se de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Plástico e Castro, o exercício de 2019, a responsabilidade é o senhor Gedeon de Sousa Barros, prefeito, em face da omissão do dever de prestar contas a esta Corte de Contas. O relatório preliminado da segunda inspetoria de controle externo sugeriu a emissão de parecer prévio contrário à aprovação em decorrência da omissão no dever de prestar contas, afrontando aqui o artigo 70, parágrafo único, combinado com o artigo 75 da Constituição Federal de 88, o artigo 41, 42, 43, também um parágrafo único, e o 71A da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, o artigo 102 do Regimento Interno desta Corte de Contas, os artigos 1 a 4, combinado com o anexo 4º do manual de referência da Resolução TC 87 de 2013. Ainda argumentou que essa omissão comprometeu a competência constitucional do Tribunal de Corte do Acre de analisar os gastos públicos realizados nesse período, além que pode também acarretar em crime e improbidade administrativa, afrontando aqui a Lei nº 8.429, barra 92, precisamente nos seus artigos 11, inciso 6º, combinado com o artigo 12, inciso 3. Ao final, sugeriu a 2ª inspetoria, pela emissão de parecer prévio, contrário à aprovação das contas, instaurar processo de tomada de conta especial, com a finalidade de apurar o responsável pela omissão no dever de prestar contas e determinar o ressacimento aos cofres do município de Plástico e Castro, do exercício 2019, o montante arrecadado de R$ 55.5.432.187,37, acrescido de multas e juros, conforme contínuo o artigo 44, parágrafo 1º e o artigo 78, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 38. terceiro, encaminhar cópia da decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público Estadual. E quarto, encaminhar a cópia da decisão que vier a ser proferida à Câmara Municipal para cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal para o 2º do artigo 23 da nossa Constituição Estadual. O parecer ministerial do Ministério Público do Tribunal de Contas também acompanhou a área técnica. Bom, da análise para os autos, constata-se que é muito grave o noticiário na instrução em face da omissão do dever constitucional de prestar contas cuja responsabilidade é do senhor Gedeon de Sousa Barros, prefeito, podendo acarretar em severas punições como perda de mandato, crime de responsabilidade, suspensão dos direitos políticos, devolução de valores, multas, acessórias e multas e sanções. Entretanto, mesmo estando ausente o encaminhamento de informações sobre a prestação de contas, não se pode olvidar que a devolução total, conforme foi solicitado pela área técnica, não é a medida mais adequada, pois a municipalidade tem gastos fixos, como folha de pagamento, fornecedores, entre outros. Portanto, deve ser apurada de forma minuciosa todos os gastos da municipalidade a partir da terceira, da tomada de contas, a ser instaurada sob pena da administração ter enriquecimento sem causa da forma proposta na instrução. Em face da gravidade da situação apurada, acompanho as proposições da área técnica e do Ministério Público, exceto no tocante à devolução. Integral goçamento aprovado que deve ser apurada de forma minuciosa na tomada de conta a ser instaurada. Bom, o que eu quero colocar, vou depois terminar aqui o voto. Nos termos do artigo 51, inciso 3 da Lei Complementar Estadual 38,93, pela emissão de parecer prévio considerando irregular a tomada de contas da Prefeitura Municipal de Plástico de Castro relativa ao exercício 2019 de responsabilidade do senhor Gedeon Sousa Barros em face da grave omissão com dever de prestar contas. Pela abertura de tomada de conta especial para apurar o efetivo gasto do orçamento de 2019, analisando seus atos de gestão, dentre eles contratos administrativos, contratos de trabalho, pagamento de encargos sociais, aqui as contribuições previdenciárias e o FGTS, valores exatos dos bens móveis e imóveis, arrecadação de tributos, etc. Pelo encaminhamento e cópia da tomada de contas da Câmara Municipal para cumprimento do disposto do parágrafo segundo do artigo 31 da Constituição Federal e o parágrafo segundo do artigo 23 da Constituição Estadual, pelo encaminhamento e cópia da decisão ao Ministério Público do Estado Acre para conhecimento e adoção das providências pertinentes, em especial do não cumprimento do dever constitucional de prestar contas conforme o contínuo no artigo 36 inciso 6º da Lei Complementar 38 barra 9 3 pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento. Antes de concluir aqui, eu sempre fui defensor de que como os os entes, aqueles que não encaminham o relatório de execução orçamentária a gente tomar medidas duras ou se cobra conforme está cobrando hoje a área técnica e o Ministério Público a devolução total ou nós vamos lá no segundo ou terceiro bimestre da não arrecadação. eu fui no CALC hoje de manhã que é o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias do Ministério da Fazenda do Tesouro Nacional da STN e verifiquei o que está acontecendo com Clácido de Castro hoje dia 24 vejam só a comprovar a comprovar o ponto regularidade quanto a atributos e contribuições previdenciárias federais e dívida ativa da União a Prefeitura de Costa e Castro não apresenta nada quanto ao pagamento dos encargos previdenciários 1.3 lá da da tela do CALC se refere ao não pagamento irregularidade quanto a contribuições para o FGTS ou seja não está comprovado que ele está pagando o FGTS conforme consta no relatório do CALC mas vamos lá na parte orçamentária orçamentária que é o item 3.1 da tela lá do CALC encaminhamento do relatório de gestão fiscal a comprovar não tem nada o item 3.3 da tela do CALC é relatório resumido de execução orçamentária a comprovar não tem nada ou seja nós aqui não temos certeza se ele está pagando os encargos previdenciários os encargos trabalhistas a execução fiscal e a execução orçamentária eu vejo como ele já demonstrou que passa o ano todo pelo menos nós deveríamos todos os dias a área a área técnica verificar o que ele faz lá porque se ele não está encaminhando estes relatórios para o governo para a STN significa que ele não está recebendo as transferências voluntárias aí aquilo que do relatório passado do do voto passado que a a nobre procuradora falou do apor fundamento da recessão ele é mais aprofundado ainda por situações como essa não é que o dinheiro que chega de fora é como ele vem muitas vezes não é criado pela riqueza local mas ele pode movimentar fatores produtivos locais às vezes a gente diz nós temos um subdesenvolvimento porque aqui as terras no regime de terra não está bem definido o capitalismo ainda não chegou mas o estado chegou ou seja uma parte do capitalismo chegou se o estado não funcionar como é que esta sociedade vai evoluir ela será sempre subdesenvolvida então eu vejo que uma grande contribuição nossa uma grande alavancamento para um desenvolvimento em que se possa aumentar a base tributária fazer com que os desafios que nós temos seculares que o Joaquim Nabuco já falava diz depois que a gente superar a escravidão se passamos mais de 300 anos para superá-la nós teremos mais de 300 anos para eliminar os seus os seus resquícios que ela nos deixa aqui na periferia como no estado do Acre nós somos periferia da periferia o estado tem que funcionar e nós temos todas as ferramentas para que ele funcione eu particularmente acho que pedir também a devolução total não é a solução a solução é ir lá e a gente levantar porque existe um custo e verificar o que que está acontecendo porque o que está acontecendo é que esta sociedade ficou mais pobre não está recebendo recursos extra-orçamentários então daí eu que eu fiz essa complementação porque fazendo uma relação entre os nossos votos que sempre olham o formalismo com uma realidade que que vive o nosso interior no caso o interior o município de Plastecastro esse é o nosso entendimento e o nosso parecer como conselheiro é seu voto em votação conselheiro Valmir Ribeiro eu acompanho o voto senhor presidente é sem a devolução isso sem a devolução porque nós vamos abrir um processo a ser tomada de conta para apurar o dano não é isso? é é o voto do nobre relator não é isso? é exatamente o voto diverge da área técnica e do Ministério Público por isso que é só um tempinho não diverge do Ministério Público não o Ministério Público não pediu devolução pediu a TCE inclusive eu ontem até conversei um pouquinho com o Mário a respeito desse pronunciamento que foi da lavra dele é que assim nós temos que verificar como que nós vamos fazer esse procedimento porque a gente não poderia abrir a TCE a tomada de contas como fizemos a tomada de quando não envia como é conta de governo a gente teria que comunicar a Câmara e eles eles aí determinarem da forma como a Constituição Estadual até coloca mas tudo bem isso aí é porque quem não mandava não entrava na lista então nós resolvemos abrir para que eles entrassem na lista porque a gente penalizava quem mandou e quem não mandou ficava sem nenhuma nenhuma consequência então nós abrimos agora nós pedimos nós não pedimos devolução nem podemos pedimos TCE e até essa TCE com essa decisão do Supremo olha como o Supremo colocou os tribunais porque a gente fica a gente está insistindo em fazer essa TCE mas talvez eles até entendam que a gente também nem tem a competência para essa TCE mas nós estamos insistindo porque não dá para ficar dessa forma quer dizer não presta contas e fica sem nenhuma consequência disso então não diverge do Ministério Público não o entendimento era só esse esclarecimento Obrigado Procurador Obrigado Conselheira Jesus Conselheira Nalu Nalu Maria Conrelatou seu presidente Conselheira Maria de Jesus Acompanhe o voto Excelência Aprovado por unanimidade dos termos de voto Conselheiro Relatou que continua com a palavra Sua Excelência Conselheira Ronaldo Polanco com o processo 134-833 O procedimento aberto foi para apurar a responsabilidade dos senhores Rony de Oliveira Firmino e Paulo César da Silva Ambos ex-prefeitos no período de um de janeiro de 2009 a 31 de 12 2012 e o segundo de 1º de janeiro de 2013 a 31 de 12 de 2016 respectivamente data da ocorrência da em razão da contratação irregular do senhor Reginaldo dos Santos Lopes e também do não recolhimento e depósito da FGTS o que ocasionou uma multa no valor de 548 reais sendo de responsabilidade do primeiro valor de 257 e o segundo 291 o relatório técnico as folhas 30 a 35 e sugere a multa ao gestor em face da omissão no dever de acompanhamento da execução contratual em que pese a regular situação os ex-gestores permaneceram inestes para ser ministerial as folhas 48 e 49 é o relatório senhor presidente obrigado meu conselheiro relator com a palavra sua excelência a procuradora para sua manifestação senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de apuração de responsabilidade dos gestores da prefeitura municipal de plácido de Castro pela suposta contratação irregular sem concurso público em afronta ao artigo 37 inciso 2 da constituição federal do senhor reginaldo dos santos lopes no período de 24 de junho de 2012 a 3 de setembro de 2013 para prestação de serviços como motorista bem como pelo suposto dano decorrente da ausência de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço correspondente ao contrato o que provocou encargos financeiros suportados pelo erário público municipal instruiu o feito cópias de peças referentes à reclamação trabalhista proposta pelo servidor contruente municipal na qual restou reconhecida a irregularidade da contratação firmada sem o prévio concurso público e que resultou na condenação do município de plácido de Castro ao pagamento do FGTS referente ao período em que perdurou a contratação irregular acrescido de correção monetária e juros de moro em sede de análise técnica a 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo verificou com efeito a ocorrência da irregularidade sugerindo a condenação dos gestores à devolução ao erário municipal dos valores correspondentes aos encargos financeiros decorrentes do pagamento extemporâneo do FGTS devido ao servidor devidamente citados os gestores municipais no período em que perdurou a contratação irregular não se manifestaram compulsando os autos verifica-se com efeito que a contratação do senhor Reginaldo dos Santos Lopes pela prefeitura de classe de Castro padece de nulidade uma vez que foi celebrada sem a indispensável realização prévia de certame público observa-se nesse sentido que a irregularidade decorrente da ausência de realização do concurso restou em controvérsia no âmbito judicial trabalhista conforme sentença de folhas 16 a 20 sendo assim restou configurada efetivamente a irregularidade prevista no inciso 2 no artigo 37 parágrafo 2 da carta magna ensejar a nulidade do ato e a punição das autoridades responsáveis na forma da lei pela contratação irregular e por sua manutenção ao longo do tempo além disso verifica-se que a prefeitura foi condenada a pagar ao servidor os valores correspondentes aos depósitos para o FGTS no período em que perdurou a contratação irregular ocorre que o recolhimento extemporâneo de tais valores produziu encargos financeiros no valor apurado de 154 reais e 3 centavos que acabaram sendo suportados pelo erário público municipal sendo assim surge a responsabilidade dos gestores municipais no período em que perdurou a contratação pela devolução dos referidos montantes ante o exposto deste MPC opina pelo reconhecimento da irregularidade verificada no peito e pela condenação do senhor Paulo César da Silva devolução aos cofres municipais dos valores referentes a juros decorrentes do pagamento extemporâneo do FGTS devido ao servidor no valor de 68,55 reais acrescidos de juros e correção monetária na forma do artigo 54 caput da lei complementar estadual 38 de 93 pela condenação do senhor Rony de Oliveira Firmino a devolução aos cofres do município também do valor dos juros decorrentes do pagamento extemporâneo do FGTS correspondente a 85 reais e 48 centavos na forma do artigo 54 por fim deixa-se de sugerir a condenação dos gestores ao pagamento de multa sanção do artigo 89 e 2 da lei complementar estadual 38 de 93 tendo em vista tendo em vista que o contrato viciado se encerrou em setembro de 2013 data a ser considerada como marco temporal para a ferição da prescrição desse modo considera-se que o presente feito foi autuado somente em 2019 forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal quanto a multa sancionatória é o pronunciamento senhor presidente obrigado excelência procuradora com a palavra o nobre relator para o seu voto tem uma diferença senhor presidente nobres conselheiras e conselheiros entre o que foi apurado pela área técnica na parte do FGTS e o que apurou o Ministério Público mas ambos são valores insignificantes então eu acompanho em parte o parecer ministerial e o nosso voto não vou ler todo o detalhamento pela recomendação atual prefeito de Plasti Castro para que nas próximas edições as próximas contratações de pessoal observe as regras de contratação de pessoal em vigor pertinente a matéria especialmente as recomendações previstas na lei orgânica do município e nas constituições federal e estadual pela notificação do senhor Rony de Oliveira Firmino e Paulo César da Silva do resultado deste julgamento finalmente pelo arquivamento dos altos é o nosso voto senhor presidente em votação conselheiro Valmir Ribeiro voto com relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro silêncio acompanho o voto o fato de 2013 comunicado para nós pela justiça do trabalho só em 2019 um valor bem ínfio acompanho na íntegra o voto do novo relator conselheira Dulcinea Benício com relator senhor presidente conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente com relator aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo agora 137 905 e tem como relator a sua excelência a conselheira Dulcinea Benício a quem eu passo a palavra obrigado senhor presidente senhora procuradora chefe nesta sessão senhora Helena senhoras conselheiras senhores conselheiros também um bom dia a senhora Érica trata-se de pedido de revisão com pedido de tutela provisória de urgência apresentado pelo senhor Rodrigo Cunha Forneck por meio de ser advogado contra o acordo número 10.176 de 23 de fevereiro de 2017 proferido nos autos da prestação de contas número 18.633 de 2014 da Fundação Garibaldi Brasil relativa ao exercício de 2013 asseverou que a DAF por meio da terceira inspetoria geral de controle externo apontou falhas na sobredita prestação de contas e que no decorrer da instrução algumas foram sanadas outras classificadas como ressalvas tendo restado como irregularidade apenas uma dispensa de licitação a qual conforme apontado pela área técnica se deu em desacordo com a lei 8666-93 o que mais uma vez foi contestado pelo autor por entender que houve observância ou estabelecido no artigo 24 quarto do mencionado diploma legal aduziu que por ocasião do julgamento das contas estas foram consideradas irregulares levando-se em conta além da referida dispensa de licitação as falhas já sanadas e as classificadas apenas como ressalvas pelo que postula a revisão do acordo no 10.176-2017 para considerar regular a confecção do contrato número 53 de 2013 firmado com fundamento no artigo 24 quarto da lei número 8.666-93 cujo objeto era a prestação de serviços de limpeza e conservação de espaços da fundação municipal Garibaldi Brasil ao final sustentou a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao pedido de revisão e análise com fundamento dos artigos 172 do regimento interno deste tribunal de contas e 294 do código de processo civil tendo em vista a probabilidade da procedência do pedido apresentado bem como risco de grave dano de difícil reparação tendo em vista que até o seu julgamento o autor poderia ser considerado inelegível consoante o previsto no artigo primeiro inciso primeiro a linha g da lei complementar número 64 de 18 de maio de 90 por meio da decisão de folhas 307 e 310 foi concedida tutela antecipada de urgência com fundamento no artigo 294 do código de processo civil aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do regimento interno deste tribunal de contas e os aulas após as comunicações de praxe foram encaminhados a DAF para rápida instrução por meio do relatório técnico a supraíso 319 a 325 a DAF se manifestou preliminarmente pelo não conhecimento do presente pedido de revisão em razão do não preenchimento das hipóteses do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e no mérito reconhecendo a não vinculação do relator ao entendimento manifestado pela área técnica e o Ministério Público de Contas pelo desprovimento do pedido mantendo seu acordo número 10.176 2017 plenário porque o Ministério Público de Contas se manifestou por seu ilustre procurador-chefe doutor João Isidro de Melo Neto as folhas 330 335 ao relatório senhor presidente já destacando aqui meu agradecimento ao Ministério Público pelo esforço de ter feito com muita rapidez esse trabalho tinha solicitado dada a matéria que já está em discussão e também nesse momento agradecer o trabalho da minha assessoria que se desdobrou para que a gente pudesse trazer hoje esse processo ao plenário é o relatório senhor presidente obrigado sua excelência conselheira docineia com a palavra a nobre procuradora para sua manifestação senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de pedido de revisão com tutela provisória de urgência interposto pelo senhor Rodrigo Cunha Forneck ex-diretor presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil através de advogado regularmente constituído em desfavor do acordo 10.176 de 2017 que considerou irregular sua prestação de contas referente ao exercício de 2013 e o condenou ao pagamento de multa sanção no valor de 3.570 reais as folhas 307 e 310 consta decisão monocrática da excelentíssima senhora conselheira relatora concedendo a medida cautelar pleiteada para atribuir efeito suspensivo ao presente pedido de revisão dessa decisão foi intimado o autor e comunicados o procurador geral do estado e a desembargadora presidente do egrégio tribunal regional eleitoral do estado do Acre ausentes neste âmbito normas processuais quanto ao trâmite das medidas cautelares aplicável subsidiariamente a norma do artigo 276 do regimento interno do tribunal de contas da união por força do que dispõe o artigo 172 do regimento interno local desse modo a decisão monocrática acima referenciada deveria ter sido submetida ao plenário da corte na primeira sessão subsequente a sua expedição velhas nos casos omissos e quando cabiva em matéria processual aplicar-se subsidiariamente as normas do presente regimento a disposição do código de processo civil o regimento interno do tribunal de contas da união e o do tribunal de justiça do Estado do Acre o plenário ou o relator ou na hipótese do artigo 28 inciso 16 o presidente em caso de urgência difundado receio de grave lesão ao erário ou interesse público ou de risco de ineficácia da decisão de médio poderá de ofício ou mediante provocação adotar medida cautelar com ou sem a prévia oitiva da parte determinando entre outras providências a suspensão do ato ou do procedimento impugnado até que o tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada nos termos do artigo 45 da lei 8.446 de 1992 o despacho do relator ou do presidente de que trata o caput bem como a revisão da cautelar concedida nos termos do parágrafo 5º deste artigo será submetido ao plenário na primeira sessão subsequente regimento interno do tribunal de contas da união na verdade antes da necessária apreciação plenária da medida cautelar concedida monocraticamente o feito foi submetido à área técnica deste tribunal que emitiu bem fundamentado relatório técnico de folhas 319 a 325 propondo não conhecimento do pedido ante a sua não adequação às hipóteses do permissivo legal correspondente e no mérito seu não provimento por considerar que persistem os fatos que fundamentaram o acordo 10.176 2017 plenário observa-se prima face que o autor não fez referência na exordial sobre qual das hipóteses elencadas no artigo 70 da lei complementar estadual 38 de 93 lastreou seu pedido cabe lembrar que as hipóteses que autoriza a propositora do pedido de revisão são restritas por ter o mesmo natureza de ação recisória em face da decisão acatada ser objeto de coisa julgada ou seja que já tenha ocorrido trânsito em julgada administrativa assim o autor deveria ter alegado e provado uma das seguintes situações erro de cálculo nas contas demonstração financeira inexata ou contraditória em falsidade ou ineficácia de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida em comprovação da antecipada liquidação do débito na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida e capaz de ilidir os fundamentos da decisão em erronea identificação ou individualização do responsável e omissão ou erro de classificação de qualquer verbo não fazendo como de fato não o fez o pedido deve ser indeferido nos termos da autorização incerta no artigo 161-3 combinado com o artigo 162 parágrafo terceiro do regimento interno local e assim dispõe artigo 161 a petição do recorrente poderá ser interferida e limine se não se achar 3 se não se achar devidamente formalizado artigo 162 ao pedido de revisão aplica-se o disposto nos artigos 160 e 161 deste regimento interno assim mesmo sem enquadrar seu pedido em qualquer das hipóteses legais acima transcritas e sem colacionar qualquer documento novo o autor alega a ocorrência de equívoco por ocasião da prolação do acordo resistido vez que sete das oito irregularidades catalogadas foram sanadas ou convertidas em ressalvas segundo a avaliação da própria equipe técnica deste tribunal ora excelências mesmo presumindo-se verdadeiras tais afirmações e não as são conforme se verá adiante ainda restaria a irregularidade atinente à dispensa de licitação para a contratação de serviços de limpeza e vigilância que o autor quer rediscutir nesta revisional sem acrescentar qualquer documento ou argumento novo portanto fora das hipóteses legais atinentes ao procedimento invocado que não se presta a essa finalidade conforme já visto anteriormente desse modo não há como se concluir a estar presente nestes autos a probabilidade do direito requisito indispensável a concessão da medida cautelar definida monocraticamente razão pela qual deve a mesma ser caçada nessa ocasião nesse sentido a jurisprudência cristalizada da súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral publicada no Diário de Justiça de 24 de 24 27 e 28 de 2016 é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é por si só suficiente para a manutenção dessa também não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo outro requisito indispensável a concessão da medida cautelar pois o autor teve suas contas rejeitadas e foi condenado a pagamento de multa sanção após regular processo de julgamento onde lhe foi assegurado o contraditório e a ampla defesa tendo permanecido inerte durante os prazos para embargos de declaração e recurso de reconsideração donde se presume que aqueceu a decisão em verdade em verdade o que se vislumbra é que o único fato novo a surgir após essa após essa decisão foi a inclusão do nome do autor na lista dos gestores públicos que tiveram suas contas rejeitadas por este tribunal em razão de decisão irrecorrível tanto é verdade que o próprio autor é quem afirma o risco de dano ou de difícil reparação resulta configurado na possibilidade de que se os efeitos do acordo 10.176 não forem suspensos o senhor Rodrigo Cunha Forneck poderá incorrer na inelegibilidade prevista no artigo 1º inciso 1º da linha G da lei complementar 64 de 18 de maio de 1990 e também pode sofrer medidas de constrição de constrição em razão da possível excepção da multa no valor de 3.570 reais além disso a medida cautelar também fundamentou o risco ao resultado útil do processo na probabilidade quanto à inelegibilidade do autor não será útil caso não atribuir defeito suspensivo uma vez que nos termos dos artigos 1º 1 G da lei complementar 64 de 1990 e 11 parágrafo 5º da lei 9.504 este acordo informou ao Tribunal Regional Eleitoral a lista de inelegíveis dentre eles o autor excelências a utilidade do processo deve ser avaliada neste âmbito pois dentre as competências constitucionais deste tribunal não se incluem eventuais repercussões de suas decisões na esfera da justiça eleitoral quanto ao eventual perigo de dano consiste na possibilidade do autor sofrer medidas de constrição em razão da possível execução da MUCA no valor de 3.570 reais e se esclarecer que a Procuradoria Geral do Estado não entende viável propor a execução de valores iguais ou inferiores a 14 mil segundo dispõe a Procuradoria do Geral do Estado dispõe a portaria da Procuradoria Geral do Estado número 73 de 24 de agosto de 2020 publicada no Diário Oficial do Estado de 25 de agosto de 2020 pois o custo de cobrança pode superar o valor a ser ressarcido ademais vê-se que a decisão atacada foi preferida por este tribunal em 2017 portanto não é crível que somente após 3 anos de sua edição o autor venha se preocupar com eventual medidas de constrição quando sequer quis manejar os recursos que lhe garantiriam efeitos suspensivos dessa decisão à época própria contraditoriamente é bem provável que o autor tenha contratado honorários advocatísticos para a propositura do presente pedido ou valores bem maiores que o da multa cuja execução quer ver suspensa quanto ao mérito das irregularidades elencadas no acordo TCEA 10.176 plenário verifica-se que o autor repisa os mesmos argumentos de fato e de direito arguidos por ocasião do julgamento do processo 18.633 2014 00 prestação de contas da Fundação Municipal Garibá do Brasil exercício de 2013 portanto este MPC se associa às conclusões da área técnica deste tribunal constante do relatório técnico de folhas 329 a 325 isto posto pugnamos preliminarmente pelo não conhecimento da presente revisão por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da lei complementar estadual 38 de 93 combinado com o artigo 162 do regimento interno local não sendo este o entendimento do plenário este MPC opina pelo não provimento a presente revisão e consequentemente pela cassação dos efeitos da medida cautelar concedida em sede de juiz monocrático de tudo dando ciência à Procuradoria-Geral do Estado a presidência do Igreja Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre e ao autor é o pronunciamento do procurador João Isidro de Meloneta Obrigado nova sua experiência para o seu voto Obrigada excelência trata-se de pedido de revisão o pedido de tutela provisória de urgência apresentado pelo senhor Rodrigo Cunha Fornec por meio de seu advogado contra o acordo número 10.176 de 2017 proferido nos autos da prestação de contas número 18.633 de 2014 da Fundação Garibaldi Brasil relativa ao exercício de 2013 inicialmente em juízo de admissibilidade verifica-se que o presente pedido de revisão não preenche as hipóteses de cabimento descritas no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e não seria hábil portanto para rever o decidido por este tribunal de contas embora padeça de fundamentação contudo considerando que esta corte vem julgando pedidos de revisão ainda que ausente as hipóteses do mencionado do artigo e ainda o princípio da verdade real que tem norteado as decisões desta corte de contas conheço do presente pedido de revisão e passo ao exame do mérito acaso seja entendido pelo plenário o não conhecimento do pedido de revisão oportunidade em que poderá adotar firme posição sobre a questão debatida tornar-se ainda mais urgente a adoção do procedimento previsto no artigo 13 inciso 29 do regimento interno para que os requisitos de adincibilidade dos referidos pedidos dessa natureza sejam de fato apreciados pela presidência considerando as hipóteses previstas no artigo 70 da lei complementar estadual 38 barra 93 e só então ser determinados seu registro autuação e distribuição considerando previsto no parágrafo terceiro do artigo 162 combinado com o artigo 161 do regimento interno desta corte de contas prosseguindo por entender possível o processamento e julgamento do presente pedido de revisão e considerando o pedido de atribuição de efeito suspensivo o deferir por meio da decisão monocrática de folhas 307 e 310 na qual ponderei que sabe-se que nos termos dos artigos 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 162 do regimento interno do tribunal de contas do estado do acr pedido de revisão que pode ser apresentado no prazo de 5 anos da comunicação da decisão proferida nos termos do artigo 65 do terceiro da lei orgânica desta corte não possui efeito suspensivo inexistindo previsão acerca de exceção a essa regra por como pretende o oral tour da leitura do regimento desta corte observa-se que o artigo 172 dispõe que nos casos omissos e quando cabível em matéria processual será aplicado o código de processo civil desse modo diante da ausência diante da ausência de natureza recursal é possível afirmar que o pedido de revisão se assemelha a ação recisória prevista no artigo 966 do CPC uma vez que pretendem a reforma de decisão já transitada em julgado ambos não impedem a sua consequente execução e possuem hipóteses de cabimento definidas prosseguindo o artigo 969 do código de processo civil prevê que a propositura de ação recisória só impedirá o cumprimento da decisão recidenda na hipótese de concessão de tutela provisória sabe-se que nos termos do artigo 294 do estatuto processual civil pátrio a tutela provisória pode fundamentar sem urgência ou evidência estabelecendo o seu artigo 300 que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo cabendo ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para a sua efetivação artigo 297 no presente caso em sede de cognição sumária verifica-se que constam no acordo falhas que já haviam sido sanadas e outras consideradas ressalvas nos termos do artigo 51 inciso segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 e a única irregularidade apontada pela área técnica qual seja a ausência de licitação para a realização do contrato número 53 de 2013 uma vez que entendeu não aplicável o artigo 24 quarto da lei das licitações manifestei meu entendimento por ocasião do julgamento das contas no sentido de que poderia mencionada falha ser classificada como ressalva uma vez que a contratação emergencial estava justificada cabendo a recomendação ao gestor a observância à legislação vigente contratação foi por dois meses neste feito haverá nova instrução e a falha apontada poderá novamente ser discutida sendo forçoso contudo reconhecer a probabilidade de procedência do pedido de revisão apresentado e não será útil a caso não atribuído efeito suspensivo uma vez que nos termos dos artigos primeiro 1 a linha G da lei complementar número 64 barra 90 e 11 parágrafo quinto da lei 9.504 de 30 de setembro de 97 esta corte informou ao coletor do tribunal regional eleitoral a lista de inelegíveis dentre eles o autor posto isso com fundamento dos artigos 294 do código de processo civil e 172 do regimento interno do tribunal de conta do estado do Acre atribuo efeito suspensivo ao presente pedido de revisão devendo-se aguardar seu julgamento para cumprimento do acordo número 10.176 de 2017 plenário encaminhe-se os autos da secretaria das sessões para proceder a intimação do autor para conhecimento comunicação do pelo desta decisão à procuradoria geral do estado do Acre ao tribunal regional eleitoral considerando previsto os artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 artigo primeiro inciso 1 a linha g da lei complementar número 64 90 e 11 parágrafo quinto da lei 9.597 após devolver o feito a DAFO para instrução essa foi a decisão que foi tomada dentro do pedido de revisão que não foi medida cautelar muito diferente de medida cautelar como não há procedimento definido no regimento interno desta corte foi aplicado o estatuto processual civil que prevê o deferimento de tutela provisória e não cautelar em sede de ação recisória não tendo havido sua subsunção ao plenário desta corte nos termos do artigo 276 do regimento interno do tribunal de contas da união também aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do regimento interno desta corte em razão da sobredita decisão não se tratar de decisão cautelar e sim tutela antecipada que são institutos extremamente diferentes é a lição de Daniel Amorim Assunção Neves nos comentários acerca do artigo 969 do código de processo civil quanto a tutela de urgência esse atípico impedimento ou suspensão do cumprimento de sentença sempre foi admitido pela melhor doutrina existindo alguma divergência a respeito de qual a tutela de urgência adequada para tal desiderado para alguns o ideal seria o pedido de medida cautelar enquanto outros com razão entendiam pelo cabimento de tutela antecipada na própria ação recisória a divergência não foi solucionada pelo artigo 969 do novo CPC ao prever genericamente a tutela provisória sem optar pela mais adequada que naturalmente é a tutela antecipada de qualquer forma com a previsão de tutela provisória parece que o legislador optou pela maior abrangência possível no tocante a tutela do autor da ação sendo atualmente cabível o pedido por meio de qualquer uma das duas tutelas de urgência e também da tutela de evidência segundo eu pido o donizete a tutela provisória de urgência ela pode ser cautelar ou antecipada será cautelar quando buscar preservar os efeitos de uma tutela futura de natureza satisfativa a cautela se aquilo que um dia poderá ser satisfeito realizado será antecipada quando conferir eficácia imediata uma visão futura por meio da antecipação dos efeitos total parcialmente ambas no entanto podem ser identificadas por terem uma mesma finalidade que é minimizar os efeitos do tempo e garantir a própria efetividade do processo deste modo entendi incabível submeter ao plenário a decisão que atribuir o efeito suspensivo ressaltam inclusive que os autos do pedido de revisão número 24.700 autuados em 24 do 8 de 2018 nos quais o ex-gestor demonstrou o recolhimento da quantia a qual foi condenado devolução e solicitou posicionamento liminar no sentido de reconhecer a regularidade e a emissão de certidão de quitação e regularidade perante esta corte de contas o ilustre conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro proferiu decisão liminar na referida data na qual determinou emissão de certidão destinada a comprovar perante a justiça eleitoral a regularidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães junto a esta corte de contas em relação àquele acórdão visto não mais existir qualquer pendência com o erário após as providências de praxe os autos foram enfermeados a DARF em seguida ao IVPC e julgados pelo plenário em 18 de dezembro de 2018 certidão a folha 140 dos referidos autos saliente-se que a mencionada liminar proferida pelo conselheiro Antônio Malheiro dada também a sua natureza não foi submetida ao referendo do plenário que embora tenha suscitado o Ministério Público de Contas a aplicação subsidiária do artigo 276 do regimento interno do PCU folhas 97 e 98 dos autos 24.700 de 2018 isso não foi apreciado pelo colegiado de modo que se mostra pertinente a discussão nos presentes autos para que seja explicitado o entendimento dos membros dessa corte de contas assim norteando os demais casos semelhantes entendo desnecessário o referendo do plenário quanto a atribuição ou não de efeito suspensivo a pedido de revisão que como sabido só pode ser contadido nas quais estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consoante o artigo 300 do estatuto processual civil pátrio o que ocorreu no presente caso ressalte-se que a iminência de sofrer constrição patrimonial não é causa suficiente para essa medida excepcional prosseguindo ressalto que a atribuição ou não de efeito suspensivo tem natureza de tutela antecipada e não cautelar dos termos previstos no artigo 276 do regimento do TCU uma vez que não se está por exemplo protegendo o erário suspendendo um contrato ou pagamento ou concurso mas apenas antecipando a parte postulante o exercício de um direito qual seja o direito fundamental ao contraditório e a ampla defesa seja o do exercício dos direitos políticos salienta-se que no âmbito do TCU foram proferidos os acordos número 3047 2013 plenário 763 2015 plenário nos quais pelo teor se viu o deferimento em parte de efeito suspensivo e também não foi submetido ao plenário do TCU o que só ocorreu em razão de recurso de agravo interposto pela parte interessada que buscava mais amplitude ao efeito suspensivo vindicado também pelo regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre aplicável subsidiariamente os termos do artigo 172 do regimento interno do nosso tribunal pela leitura dos artigos 110 a 114 e 233 é possível afirmar que na hipótese de deferimento de tutela de urgência essa decisão não é submetida ao referendo do plenário ou câmara apenas no caso de agravo interno interposto por uma das partes ou quando do julgamento do mérito da própria ação decisória ressalte-se por fim que no colendo superior ao Tribunal de Justiça a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial dada a natureza da decisão também não é submetida ao referendo do colegiado assim como as decisões de antecipação de tutela e isso se dá especialmente como já dito porque não se trata de medida cautelar e sim de tutela provisória de urgência para passar as questões de admissibilidade do pedido de revisão e do cabimento da atribuição de efeito suspensivo passo ao exame de mérito o acordo que se pretende revisar foi prolatado em autos de prestação de contas tendo o plenário decidido por maioria pela irregularidade em razão um rol dos responsáveis não indica o período de gestão dos nomeados contrariando o disposto no inciso terceiro artigo oitavo da resolução TCA número 062 2008 além de não apresentar o nome dos membros que acompanham o conselho de administração conforme previsto no artigo 9 do estatuto da fundação aos necessidades de nomeação do responsável pelo setor de almoxarifado em patrimônio da fundação não adoção dos procedimentos contábeis e patrimoniais conforme a exigência contida na resolução TCA número 075 2012 falta de registro no inventário de bens móveis no valor de 4.719,50 4.719,50 4.719,50 descrição com poucos detalhes dos objetos listados no extrato da ata de registro de preço número 004 2013 ausência que parece ser técnica aprovando a pressão de contas de convênio e não encaminhamento dos tratos bancários da movimentação de contas bancárias e suas conciliações 8. Dispensa de licitação sem os devidos procedimentos legais propulsando os autos da prestação de contas verifica-se que após a apresentação de defesa foram consideradas sanadas diante da documentação exibida as falhas descritas nos itens 3, 4, 5 e 7 que não acordam combatido não consta a fundamentação para não acatamento das justificativas e expedientes apresentados pelo que entendo necessária a exclusão dessas inconsistências apresentadas ressaltes que aqui não se está a falar de vinculação do julgador às manifestações técnicas ou ministerial o seu convencimento é livre mas há de estar fundamentado e formado após apreciar os argumentos e expedientes apresentados pela defesa em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa enquanto as falhas descritas nos itens 1, 2 e 6 embora esta corte não possua a classificação das irregularidades ressalvas entendo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual que as inconsistências descritas e não apontadas como irregularidades no voto que se pretende revisar podem ser classificadas como ressalvas tendo em vista que se trataram de falhas que não representaram prejuízo ou risco de dano patrimonial quanto à dispensa de licitação ou verificando os autos originários constata-se que em comunicação datada de 20 de junho de 2013 a pessoa jurídica suporte assessoria e consultoria organizacional limitada manifestou seu desinteresse em prorrogar a vença firmada com a Fundação Garibaldi Brasil folha 98 do anexo 3 dos autos 18.633 de 2014 mas ainda assim pactou o quarto aditivo no período de 2 de julho a 2 de outubro de 2013 esse contrato era desde 2010 com o mesmo preço do anexo 1 dos mencionados autos tendo procedimento licitador iniciado em 8 de 2013 visando a contratação de empresa para prestação de serviços contínuos para limpeza e conservação folhas 2 102 do anexo 3 dos autos número 18.633 de 2014 diante da não conclusão e pela impossibilidade de aguardar o término do processo licitatório que aparentemente só teve fim em novembro de 2013 consoante a quinta ata de abertura as folhas 104 105 do anexo 3 dos autos 18.633 de 2014 foi gestor após a oferta da CONLIMP conservação e limpeza limitada folha 32 do anexo 3 dos autos 18.633 de 2014 decidiu contratá-la após também ouvir da procuradoria do município de Rio Grande que ofertou parecer em momento posterior mais concomitante a execução contratual pelo valor total de 96.094 e 32 centavos foram dois meses né o valor total dos dois meses verifica-se que após comunicado da ausência de interesse em renovação pela empresa contratada o ex-gestor efetivou o quarto aditivo provavelmente objetivando a manutenção do serviço e deu início ao procedimento licitatório que aparentemente teve seu trâmite normal embora não tão ágil como esperado e só após não ter finalizado o mencionado procedimento é que realizou a dispensa da licitação com fundamento do artigo 24 e 4 da lei 8.666 e 93 e efetivou a avença por dois meses consoante o contrato 53 de 2013 e os empenhos constantes do SPAC desse modo entendo que a inconsistência apurada pode ser classificada como ressalva nos termos do artigo 51 segundo da lei complementar estadual 38 bar 93 pois embora o ex-gestor pudesse ter planejado melhor suas ações e até imprimido mais celeridade no processo licitatório não consta nos autos a demonstração de que tenha havido dano ao erário ou desacordo com os princípios da moralidade e impessoalidade ressalta-se que esta corte assim tem se manifestado prestação de contas departamento estadual de trânsito inconsistência do inventário dos bens móveis e imóveis registro no ativo permanente como bens imóveis as benfeitorias realizadas em imóveis do governo do estado divergência entre as entradas e saídas do relatório de inventário de bens móveis com demonstrativo das variações patrimoniais ausência de esclarecimento em notas explicativas da desencorporação de bens móveis da respectiva documentação que é justificada pracionamento de despesa da respeito pracionamento de despesa mero lançamento dos valores em único elemento de despesa ou classificação orçamentária obras em local tempo e objeto diferentes descaracterização contratação direta de pessoal valor de pequena monta para exercer atividade de fim do órgão campanha educacional de trânsito por curto período sem contrato e sem licitação execução do contrato fora do prazo de vigência regularidade com ressalvas vistos, relatados e discutidos os autos de processo assim identificado acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator com o voto da presidenta para completar o foro considerar regular com ressalvas a prestação de contas do Departamento Estadual de Trânsito Detran Exercício Orçamentário Financeiro 2011 responsabilidade da senhora Savana Leite Sá Carvalho tem as ressalvas esse processo teve como relator nosso ilustre conselheiro Antônio Jorge Malino também na prestação de contas da Câmara Municipal de Assis Brasil dispensa de licitação para serviço de contador de locação do sistema de contabilidade e fulido de pagamento ficou também regular com ressalva e essa decisão no Acordo de 9.013 teve como relator a ilustre conselheira Nalu Maria Lima Gouveia dos Santos por fim ressalto que no exercício de 2013 o ex-gestor administrou recursos públicos no montante de 2.213.262,96 e o valor do contrato realizado mediante dispensa de licitação perpaz apenas aproximadamente 4,3% desse orçamento assim considerando já exposto e o previsto no artigo 22 do decreto lei número 4.657 de 4 de setembro de 42 lei de introdução às novas do direito brasileiro entendo necessária a revisão da decisão desta curso de contas posto isso conheço o pedido de revisão apresentado pelo senhor Rodrigo Cunha Forné e julgo-lhe procedente para modificar o Acordo número 10.176 de 2017 plenário considerando regulares com ressalvas as contas da Fundação Garibaldi Brasil relativo ao exercício de 2013 e valendo como ressalvas não indicação do rol de responsáveis do período de gestão dos nomeados em desacordo com o previsto do inciso 3º do artigo 8º da resolução TCA número 062 de 2008 bem como dos nomes dos membros que acompanham o Conselho da Administração conforme o discurso no artigo 9º do Estatuto da Fundação Garibaldi Brasil ausência de atos de nomeação do responsável pelo setor de almoxarifado e patrimônio da unidade ausência de parecer técnico aprovando a prestação de contas de convênios ausência de planejamento na contratação de pessoas jurídicas para limpeza e conservação da Fundação Garibaldi Brasil após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos álbuns e como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nova conselheira em votação conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente eu parabenizo o precioso voto da nobre conselheira relator porém o meu voto acompanhando o pronunciamento cuidadoso também do mistério público eu voto com o mistério público acompanhando o pensamento do mistério público esse é o meu voto senhor presidente obrigado novo conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro obrigado excelência é natural que todos esses fatos novos é a segunda vez que nós temos isso tenham toda toda esta estrutura todas essas nossas dificuldades de ligar de lidar com isso até porque é o segundo processo que aparece nesta corte nesses 31 anos nessa mesma linha então vou aqui com cautela para a gente separar nós temos aqui uma decisão eliminar anterior de tutela e temos também uma decisão de mérito proposta pela nobre relatora nós temos que analisar os dois assuntos então a decisão primeira e a decisão segunda então vou tentar relembrar os fatos e aí nós vamos então tentar chegar a uma decisão com relação a isso e vejam o seguinte tudo se originou no processo que foi julgado no dia 23 de fevereiro de 2017 processo de prestação de contas 18.633 de 2014 00 onde a relatora era a nobre conselheira Nalu e o processo resultou num acordo de irregularidade com proposição de multa onde foram apresentados oito itens de falhas e como era sempre feito antes e se misturava falha com irregularidade e aí no final e aí dizia pelas falhas e ou regularidades abaixo com a multa de 3.570 tem várias situações então nós temos uma não foi apresentado o rol de responsáveis com o período de gestão ausência de atos de nomeação de alguns responsáveis pelo almoxarifado não adoção dos procedimentos contábeis de acordo com a resolução 075 deste tribunal falta de registro de inventário descrição com poucos detalhes objetos listados no extrato da ata de registro de preço ausência de parecer prévio aprovando a prestação de contas não encaminhamento de estratos bancários das movimentações bancárias suas respectivas conciliações esse grave mas não foi apontado como tal e por último dispensa de licitação sem os devidos procedimentos legais e aí então a multa de 3.570 é o fato que mais ficou marcante foi exatamente a ausência de licitação numa discussão onde o gestor diz que tinha um contrato a empresa diz que não quer mais trabalhar ele então faz um contrato de emergência com uma outra empresa reduz o preço em 10 mil reais e contrata mas como ele entendeu naquela época a instrução e o plenário de que ele poderia ter antecipado dessa situação ter feito a licitação e ele só vai ser em junho e só vai regularizar essa situação já em outubro e aí por maioria apertada a conta foi julgada irregular com aplicação de multa 3.570 e 70 na época julgou pela irregularidade pela irregularidade votou a conselheira Nalu Malheiro e a conselheira Maria de Jesus acompanhando a relatora pela irregularidade votou pela regularidade com ressalvo em função de não ter sido apontado o dano e portanto ser razoável à ligação da defesa o saudoso conselheiro José Augusto o conselheiro Polanco e a conselheira Dulce isso resultou num empate e aí desempatou mantendo a irregularidade e acompanhando a relatora o nobre conselheiro Valmir Ribeiro o conselheiro Antônio Cristóvão não estava na sessão muito bem depois dessa dessa situação o gestor foi notificado em 14 de junho de 2017 ela foi publicada a decisão em 14 de junho de 2017 o gestor foi notificado em 30 de junho de 2017 e o trânsito em julgado ocorreu no dia 17 de julho de 2017 veio a eleição de 2018 o gestor entrou na lista e não pediu recurso e ele ficou na lista em 2018 e foi na lista e agora ele entrou com o pedido de eliminar e com o pedido de revisão o pedido de revisão extremamente pertinente o pedido de eliminar talvez nem tanto aqui eu peço vênia para botar esse entendimento de que talvez não fosse ele tão pertinente até se eu subsidio a nossa lei com a regra do código de processo civil que fala sobre as ações recisórias eu vou perceber que ela não era mais pertinente primeiro porque se eu tenho um item a degladear eu não posso usar ela por inteiro porque a ação recisória diz que é item por item no seu artigo 966 parágrafo terceiro porque ela tem como recisão a ação recisória pode ter por objeto apenas um item um capítulo então ele teria que ter rebatido os oito itens e aí então eu não posso em troca dos sete tirar o oitavo então e não estou entrando ainda no mérito tá no mérito nós vamos eu estou só analisando a decisão antecipada e aí a própria ação recisória ela tem alguns cuidados quando ela diz assim até por esse tempo que se passaram três anos né e aí a ação recisória ela diz assim o direito a recisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado então este ano de 2020 ele não poderia ter entrado isso no 975 mas no parágrafo segundo diz que foi não excelência eu falo aqui tem o prato de dois anos o nosso a nossa legislação diz que é diferente há cinco anos cinco anos cinco anos a nossa segue o o antigo o que eu estou aplicando é exatamente onde o nosso não fala que é na possibilidade da tutela antecipada mas não em relação ao prazo porque em relação ao prazo a nossa legislação ela tem está escrito então não é dois anos são cinco anos perfeito mas no código de processo ainda sobre a ação recisória que nós estamos aludindo ele também dá cinco anos também dá quando nós vamos lá para o parágrafo segundo do 975 ele diz assim se fundada a ação no inciso sete cinco anos e o que é o inciso sete fato novo ou seja a ação recisória bate salto peço vênia máxima vênia todas as vênias para eu então colocar esse entendimento porque então eu só consigo entrar na ação recisória como eu entrei consigo entrar no nosso pedido de revisão se for baseado em fato novo que não foi trazido aos autos ou for colocado numa dessas situações do artigo 70 então é isso que eu quero colocar muito bem então não houve urgência e não havia perigo em mora porque isso ocorreu lá atrás então agora ele só podia vir em fato novo e por que que eu coloco isso e olha eu tô colocando vênia pedindo descusas para botar o meu entendimento que é o seguinte porque se não imaginem que é uma decisão do pleno de 7 a 1 e eu sou o relator contrário que perco na minha decisão de pleno e vem um pedido de revisão com tutela antecipada e cai para mim e eu digo como o meu entendimento foi contrário à decisão dos outros 6 eu dou a tutela antecipada e é aqui que eu quero dizer que eu acho que não é pertinente pronto aí eu tô colocando assim porque senão eu derrubo uma decisão de pleno sem fato novo apenas pelo meu entendimento de que aquela decisão está incorreta e aqui é onde eu acho quando toda a vênia que eu não posso derrubar uma decisão de pleno com decisão monocrática quando eu perdi na votação sem haver nenhum fato novo se houver fato novo eu posso mas se não houver um fato novo de desculpa e é por isso que não cabe e que nós precisamos assim o pedido de revisão nós temos quase tínhamos quase aqui um mantra de que no pedido de revisão não cabe pedido não cabe a gente suspender a decisão do pleno a não ser no fato novo mas isso ocorreu inclusive no processo citado lá em 2018 do hoje então deputado Edivaldo Magalhães e aquilo entrou aqui eu me lembro que no dia 24 foi publicado no dia 28 a minha decisão saiu no mesmo dia 24 foi para a Secretaria das Sessões Secretaria das Sessões só publicou no dia 28 no mesmo dia foi para o Ministério Público e no dia 29 vem a posição do Ministério Público de acordo porque ali havia um fato novo comprovação de que o dano e vigilando estava comprovadamente não existindo com as quitações apresentadas naquele processo só que aí vem a sessão atravessam outro pedido e agora pela parte pela iniciativa privada vai a DAFO e agora demora mais e vai ao Ministério Público na primeira pronúncia do doutor Mário Sérgio ele é a favor na segunda da doutora Ana Helena ela é contra só que quando vem então da doutora Helena agora não foi direto porque nós também decidimos que cautelar e para ir tinha que ir ao Ministério Público vai de novo ao Ministério Público e agora só volta depois em setembro por isso que ele vai depois de pauta mas eu quero dizer o seguinte que se há um erro esse erro lá atrás foi do relator mas não tem erro não tem erro não pois é se há algum erro lá atrás de não ter levado a pleno é do relator e eu entendo que a corte não pode usar o erro deste relator para manter o erro então ela não tem ela não tem natureza cautelar a sua decisão igual a mim eu peço venha só para explicar que o senhor colocou que eu não poderia ter dado efeito suspensivo só porque eu vou ter pela prestação mas eu não eu não dei efeito só um momentinho eu não dei efeito suspensivo no pedido porque o meu voto foi diferente da relatora não eu dei o efeito suspensivo porque é o que diz a lei que nós podemos quero ler para o senhor artigo 969 do CPC que a propositura de ação decisória só impedirá o cumprimento da decisão excedente na hipótese de concessão de tutela provisória e nos termos do artigo 294 do estatuto processual civil pátrio ela pode fundamentar-se em urgência ou evidência que foi o caso e não porque eu votei a favor porque senão a gente vai ter que fazer uma reforma no código de processo civil né porque é que a minha decisão ela está fundamentada no que a lei permite o relator fazer não é porque eu votei de um jeito e o resto votou do outro aqui eu tenho uma base legal e ela me assegura porque eu vi dentro do processo a evidência que eu continuo afirmando a vossa excelência obrigada não perfeito perfeito mas é uma evidência já julgada pelo pleno é isso que eu coloco não estou dirigindo inclusive no mérito eu vou entrar na discussão dela mas como é uma evidência já julgada e já e já acatada por quatro é por isso que eu coloco assim então eu entendo eu entendo e vou até e vou até depois falar do meu voto no mérito mas eu entendo mas eu estou de novo antecipando meu voto lá atrás que foi contrário a uma maioria eu entendo e eu vou entrar no mérito já vou entrar no mérito e isso inclusive já que nós voltamos ao código de processo o artigo 300 no parágrafo terceiro diz assim a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão então se eu estou fazendo uma decisão contra e se o pleno mantiver a decisão lá de trás que é que é normal e pode mudar eu eu conferi o efeito suspensivo pela evidência está claro mas não é uma evidência nova é uma evidência já julgada pelo pleno beleza hoje eu trouxe duas decisões aqui em que na mesma situação do gestor que foi aprovado o tribunal aprovou então nós temos que admitir que nós temos então duas balanças inclusive essa história que o conselheiro Valmi votou hoje pelo não conhecimento significa então que nunca na história do tribunal nenhum pedido de revisão deixou de ser conhecido e a grande maioria dos pedidos de revisão nenhum deles nenhum vem fundamentado com o que a nossa lei pede e mesmo assim nós temos inúmeros casos porque em que eles são conhecidos inclusive em muitos deles é dado por menos 100 e todos nós sabemos e nós devemos com sinceridade reconhecer essa hipótese de quantas vezes eu vejo o Ministério Público atuando nos autos de pedido de revisão exatamente realmente real que os pedidos de revisão nós nunca paramos para ver se eles preenchem os requisitos que determina a nossa lei nós sabemos nós sabemos muito bem disso então esse vai ser o único caso do tribunal que eu conheço que o pedido de revisão não vai ser conhecido e aí a gente vai ter que mudar um pouco então a nossa sistemática ou talvez anular todas as decisões que nós já proferimos pedidos de revisão porque nenhum deles atende os fundamentos legais mas eu não entendi eu não entendi eu não entendi eu não entendi só para colocar uma declaração eu não entendi o voto do Conselheiro Valmir pela negativa do pedido de revisão eu entendi o voto do Conselheiro Valmir pela negativa da decisão cautelar mas ele acatou o eliminado do Ministério Público o seu voto para o Ministério Público ele acatou inclusive ele acatou o pedido do Ministério Público de caçar a medida cautelar Não existe medida cautelar dentro do processo. Não existe. Pela improcedência, né? Não existe medida cautelar dentro deste processo. Quem conhece o direito processual sabe que não existe medida cautelar dentro deste processo. Senhor presidente, eu posso... E o conselheiro Malheiro, vocês me permitem uma? Só uma colocação, antes de você continuar, conselheiro. Pois não, conselheira. Pois não, Aninha. Doutora Ana, pode prosseguir. Não tem problema, o Aninha. O Aninha é carinhoso, eu recebo. Gente, a minha única... Eu gostaria só de ressaltar o seguinte. Eu não atuei nesse processo, e também, dada essa pressa, são assuntos que, às vezes, a gente foge alguns aspectos. Eu conversei com o João, ele já tinha até expedido a manifestação dele, a minha única preocupação é a gente conceder esse efeito suspensivo contrário à lei, contrário à nossa legislação. Mas, agora, vendo a decisão da Dulce, qual o voto dela aí, nesse sentido, na realidade, ela fez uma antecipação de tutela, uma tutela provisória, porque ela deu monocraticamente, mas ela entrou no mérito. Então, eu acho que aí, ela deu essa tutela provisória, por evidência de... Tipo assim, ela analisou. Eu só acho que a gente não deve dar essas tutelas concedendo esse efeito suspensivo. Aí, nesse caso... Porque eu só veria uma possibilidade da gente fazer com esse efeito suspensivo contrário à lei. Seria como no caso da coisa julgada inconstitucional. Eu já vi até uma decisão do STF falando que não cabe mandato de segurança para dar efeito suspensivo ao processo lá no âmbito do TCU, ao processo de revisão. Mas eu, agora, estou compreendendo que o que ela fez foi uma antecipação de tutela. É uma tutela provisória, porque ela aqui, como... Não é que ela não é juíza. Ela não decide monocraticamente. Ela trouxe para o plenário referendal ou não. Se fosse o caso de a gente não acatar, porque ela já está julgando o mérito também, nesse caso. Não só a tutela provisória, ela já também já está, agora, trazendo para o mérito, para que vocês decidam. Eu só acho que a gente deve ter cuidado de não conceder esse efeito suspensivo, contrário à legislação. Aí, nesse caso, não é cautelar e nem é... Eu entendo que nem... Esse efeito suspensivo foi uma consequência, mas não é para dar efeito suspensivo. Na realidade, ela antecipou a tutela. Ela antecipou porque ela acha que a decisão estava equivocada. Equivocada. Então, a gente fazendo isso aí, só acho que a gente não deve abrir esse efeito suspensivo para o nosso recurso, porque, senão, gente, isso vai ser uma avalanche. É tipo assim, nossa decisão não vai servir mais para nada, porque aí eles vão deixar... Eles vão deixar para nos procurar apenas na época da lista. É corretíssimo que a doutora Ana falou. Inclusive, essa mesma posição e preocupação que nós debatemos na sessão administrativa da quinta-feira passada, foi exatamente isso que nós colocamos. A nossa preocupação não é porque, numa exceção, é possível, e você, dentro da lei, você conceder, que aí agora todo mundo vai entrar com pedido de revisão e pedido de efeito suspensivo, nós vamos dar. Nós não temos que dar. O efeito suspensivo, ele é uma exceção raríssima. Por outro lado, eu compreendo e acompanho exatamente... Eu acho que aí nem foi efeito suspensivo, aí foi uma tutela provisória que suspende a execução, de certa forma suspende. É, exatamente. Então, nós convergimos nesse mesmo entendimento e na mesma preocupação. E é o que a doutorana está falando. Talvez, na pressa, o doutor João, no qual eu até agradeci pelo... Ele não tem a percebida. Eu não devo... Isso aí, eu até... Eu também fui eu que falei naquela... Não tem pedido a cautelar, né? O que a doutorana... Naquela... No processo que o Malheiro está falando, foi até eu que falei. E até coloquei como uma das críticas que não foi levada ao plenário para a ratificação. Mas não acompanhei como que saiu... Aí eu não acompanhei como que saiu a decisão. A do conselheiro Malheiro, mesmo ele também não tendo levado ao referendo do plenário, e o que eu entendo que está correto... Mas lá também saiu para dar efeito suspensivo. Eu acho que isso é que a gente tem que verificar no momento da concessão. É uma tutela antecipada, é uma tutela antecipada, não para dar efeito suspensivo, para acolher o recurso e as alegações. Então, no caso da decisão do conselheiro Malheiro, você vai ver quantos pedidos de revisão teve no tribunal, e nós temos apenas duas decisões que negam, o conselheiro Malheiro, com efeito suspensivo, e a minha. E como eu falei na sessão de quinta, não é porque é uma exceção que eu vou negar o direito de quem quer que seja, de numa hipótese excepcional em que as condições estão preenchidas, em que a lei nos autoriza, nós venhamos a desrespeitar o direito do postulante por medo de que outros venham, se outros vierem e as condições deles não atenderem, é nosso dever negar, mas nós não podemos deixar de fazer por medo, nós devemos fazer dentro. Então, a minha única preocupação, conselheira e conselheiro Malheiro, é essa questão de que a gente evite esse para dar efeito suspensivo, não é para dar efeito suspensivo, aí a senhora concedeu a tutela provisória antecipada, porque a senhora entendeu, viu o direito, viu fundamentos jurídicos para acatar a revisão e, sem falar nessa questão que o Malheiro está levantando, que isso é uma questão também que o Ministério Público vai adorar, é que a gente examine com bem cuidado essas informações das ações. É isso que eu vou dizer, a gente precisa ter cuidado e saber o que nós estamos decidindo hoje, porque se essa decisão ela sair assim, conforme o voto do conselheiro Valmir, vai mudar toda a sistemática do tribunal em relação a pedido de revisão e ela vai afetar totalmente a forma como a gente tem recebido e julgado os pedidos de revisão. Vai, inclusive, afetar a presidência. Vamos ouvir o relator. Eu pedi a palavra e falei muito, não foi conselheiro. Mas eu quero, inclusive, agradecer, deve ser com o voto do conselheiro Antônio Malheiro. A discussão, né? Não, perfeito. Tudo é pertinente. Nós estamos naquela situação onde todos têm razão, né? Então, é o seguinte, é ver, assim, o que me preocupa, eu sou a favor do pedido de revisão em qualquer época. Então, sou a favor. Então, eu sou a favor do peitão. Então, eu sou aquele que diz toda vez que o cara tiver algum, que a pessoa tiver algum assunto para colocar em sua defesa. Nós temos que acabar. A única discussão que eu estou fazendo é com relação ao efeito suspensivo. E eu entendo que ele é pertinente, mas quando eu encaixo ele precisamente num dos sete itens do artigo 70, é o erro no cálculo de contas feito dentro do acordo, demonstração financeira, falsidade, unificado de documentos, comprovação de antecipação, liquidação de débito, supervenência de documentos novos, identificação errada, omissão ou erro de classificação de qualquer derrota. em processo nenhum de pedido de revisão. Todos nós sabemos disso. Nós nunca fomos atrás de ver se esse pedido de revisão estava bem. Vamos ser sinceros. mas eu não estou colocando isso como regra... a verdade real. Perdão, 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 perdão. Eu não estou... Vou voltar a repetir. Vou voltar a repetir. Eu sou favorável à condição do pedido de revisão em qualquer situação. Agora, com relação ao efeito suspensivo da decisão, é que aqui eu acho que nós só podemos dar num fato novo. É aqui que é a minha discordância. E é só neste item que eu discordo de vossa excelência. Não tenho nenhuma dúvida. por quê? Porque eu entendi que o novo pedido de revisão, que eu acato, inclusive, já vou antecipar meu voto de mérito e eu vou mudar minha posição. Mas o pedido de suspensão é que ele é perigoso se não tiver baseado num fato novo, porque eu altero uma decisão minoritária e torno ela vencedora. Não. É só aqui que eu estou colocando isso. Não, ela pode ser modificada. Com todo respeito. Eu já estou antecipando minha decisão de mérito, mas com todo respeito. Só um momentinho, me permita, só uma partezinha, só para clarear. Não, foi não, é certo. Eu também tenho a sua mesma posição. Eu acho você dar um efeito suspensivo como a doutora falou, extremamente complicado e perigoso. Vamos tirar esse negócio de efeito. Não é efeito, você antecipou a tutela. A pequeníssima, vamos dizer assim, a milésima possibilidade que nós não podemos fechar. E aqui é o que diz, conforme a doutora a Helena já falou, eu posso conceder uma tutela quando me fundamento em urgência ou evidência. Foi o que ela explicou, assim, saindo do que diz o artigo, né? Eu tinha evidência, né? Perfeito, mas aqui, como não há fato novo, e eu estou indo contra uma decisão já tomada pelo plenário, eu acho que é pertinente quando no artigo de tutela de urgência, quando o Código de Processo diz que não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Está escrito, estou lendo no Código de Processo. Está no 0,1. Ok? Na tutela de urgência, então, eu estou lendo no Código de Processo. Eu também. Pronto. Então, é só aqui, eu quero pedir venho só para ver isso aí, até porque qual é o meu receio, que é o receio de todos nós. Sim. Com a nova decisão do Supremo Tribunal de que em cinco anos nada mais vai ocorrer, se nós não mantivermos o mantra da não suspensão da execução no pedido de revisão, salvo aqueles de fato novo, vai ocorrer o seguinte, há um sujeito condenado, ele entra com o recurso, o processo leva dois, três anos, entra com o recurso de consideração, mais um ano, aí ele vai e espera, entra com o pedido de revisão, verifica qual de nós foi o menor, se ele der sorte, vai lá, vai passar o tempo e o STF já disse que depois, mesmo que a gente mantenha a nossa decisão, não vai ter mais efeito. Esse é um medo pessoal. Só colocando aqui da minha situação. Então, eu quero dizer que estou a favor do pedido de revisão em qualquer situação. estou a favor da tutela em fato novo, comprovado, com audiência de Ministério Público e de DAF e tal, e trazer para pleno, até porque nós temos que trazer para pleno, porque o nosso regimento interno diz que as decisões quando são das omissões que se verificaram nesse regimento interno, como é o caso, são de pleno e se eu errei anterior, já peço o vênia, e eu não trouxe o Ministério Público e mandei para DAF e depois houve um fato novo que voltou para DAF e o Ministério Público fez duas pronúncias, a primeira do Dr. Mário Sérgio a favor, a segunda da Ana Helena e depois foi a pleno com o povo. Pronto. É isso que eu quero colocar e eu quero colocar esses meus receios. Então, com relação a este processo, eu quero dizer que eu acato o pedido de revisão, acato, mesmo com essa situação. Eu quero dizer que não sou favorável à decisão que foi dada com suspensão e com a tutela antecipada. Agora, com relação ao mérito, eu quero dizer o seguinte, vou analisar agora de novo o processo original. Eu percebo que naquela decisão bem apertada, o gestor não teve comprovação de dano, ele teve uma redução e houve uma falha no modo como ele conduziu o processo, talvez até no modo de explicar. E eu queria dizer que quanto ao mérito, eu acompanho o entendimento da nova conselheira Dulce de dar aproximamento, porque acho que ele não fez dano, não causou dano, ao contrário, reduziu em 10 mil reais o valor que estava ali. Pode ter esquecido, não fez planejamento, não fez... E nessa situação, nós temos dado ganho de causa para ele. Então, vou repetir meu voto. Acato o pedido de revisão. Não sou favorável à tutela que foi. Tutela para ele. Mas, com relação ao mérito, voto com a nobre relatora no sentido de reformar a decisão anterior como regular a correção. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe a relatora, senhor presidente, e parabenizar pelo bom debate aí. Conselheira Nalu Maria. Eu fico pensando os coitados dos mortais. seres humanos ouvindo esse tipo de discussão. Me dá uma pena, gente. Me dá uma pena, porque a gente consegue compreender o que o povo do direito eles fazem para cada um. não estou aqui entrando no mérito e muito menos dizendo que cada um está errado, mas eu fico imaginando por que as coisas custam tanto no Brasil. E por cargas d'águas eles encontraram tanta coisa, tanta coisa para... e cada um faz a defesa de um jeito que a gente fica convencido. Aí o outro vem, aí a gente já tirou o convencimento. Eu fico impressionada é o poder que o pessoal de direito tem. Da argumentação. Eu fico impressionada, impressionada. E é por isso que a gente tem situações que andam, que rolam, que vai, que vai, que vai, porque é o poder, né? É o poder, o poder da questão daquelas coisa que você vai na entrelinhas e consegue. Mas nós mortais sofremos, sofremos muito. Eu, eu penso, independente dos recursos, independente dos mecanismos, que ninguém, ninguém deve ter impedimentos por relação a que no momento que a gente viu uma prestação de contas, a gente a gente errou, entendeu? E como eu sou muito assim, não é palavra humilde, porque aí é muito ridículo, mas desprendida de qualquer coisa para a gente assumir quando erra, eu acho que a gente não deve impedir, é desumano essa discussão. E os mecanismos, onde é que estão os mecanismos, e o que eu acho incrível é que, para a pessoa que gosta de fazer justiça, como o conselheiro Malheiro, a gente fica se pegando em algumas coisas, mas que no mérito nós temos as mesmas posições, que é não deixar nunca fazer um momento que pode ter sido uma pessoa não ter seu direito. Não sei se me fiz compreender, mas é porque o maior problema, pena que eu passei dois anos no tribunal e não deu para fazer, mas se eu ainda tiver oportunidade, eu vou pegar isso com as mãos e eu espero ano que vem ter eleição e eu já estou dentro de novo, não sei se é a vez ou não sei quando, mas já estou dentro, estou dentro, estou dentro, inclusive. Sabia que ela gosta da eleição. Não, se o povo não gosta de assumir o tribunal de contas, eu adoro. Precisamos escutar a sua plataforma, conselheira Nalu. E vou lhe dizer uma que eu não vou abrir mão, não vou, conselheiro Malheiro, nós temos que definir o que é irregularidade, o que é regularidade com ressalva e regularidade. Nós temos que definir isso, porque o maior problema que advém de toda essa situação é que nesses trinta e poucos anos de tribunal nós não temos ainda a maturidade de colocar nossos auditores e uma equipe boa e nós temos muita gente boa, Odair, Clincineide, Mirla, Magali, EU, Semi, nós temos um grupo muito bom que pode, junto com o Ministério Público de Contas e os conselheiros, definir para que a gente não possa estar aqui, sabe, pegando instrumentos jurídicos que decide, que diz que decide, mas a gente acaba não decidindo, me lembrei muito da decisão da desembargadora com todo o respeito, é longuinho, pode, mas não, eu vou botar para o pleno, eu vou botar para o pleno, porque aí eu acho que o pleno fica melhor para a gente definir tudo, mas tranquilo, com todo o respeito, respeito mesmo, então eu voto com a conselheira Dulce por um princípio, que é o princípio que eu não abro mão, a gente pode encontrar todos os mecanismos, seja legítimos e até ilegítimos, mas a gente nunca deve fazer injustiça com nenhum ser humano, nenhum ser humano, então eu voto com a conselheira Dulce por esse princípio, que para mim é o princípio maior, e que eu aprendi com o conselheiro Malheiro, e que é tão bonito, né, no mérito nós estamos nós não queríamos fazer, porque podia naquele momento a gente ver que era irregular, mas não era irregular, podia ser uma ressalva, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora da votação. o Malheiro é testemunha disso, eu erro, todos nós, e às vezes até numa digitação, por isso que quando você pega um recurso, você tem que ter muito zero, você tem que ter muito cuidado, eu me lembro, não vou citar o nome nem de uma e nem de outra pessoa, mas logo que eu cheguei no tribunal, e o doutor João foi muito importante para nos ajudar, o Malheiro vai lembrar, mas eu não vou dizer as partes aqui bem rapidamente, tinha uma pessoa assim, muito complicada, um gestor que não tinha caráter, um gestor que era todo errado, mas ele entrou com o recurso, e eu fui a relatora, e naquele recurso tinha um erro do tribunal, e uma pessoa, eu lembro, eu já na verdade não estava, mas eu sei, uma pessoa dessa, a um corrupto, eu falei, eu tenho que olhar, não é quem é a pessoa que está aqui na minha frente pedindo, mas é o direito dela, esse é o nosso dever, que a sociedade espera de nós, que nós sejamos justos, que nós possamos errar, mas que nós procuremos ser o mais justos possível, e naquele dia, o doutor João, nós pedimos a presidência para suspender, e aqueles cinco minutos foram fatais, o doutor João e o Malheiro já estavam do meu lado também, a gente entendendo que era preciso a gente reconhecer que nós, como tribunal, nós tínhamos errado, e que aquele gestor, por mais errado que ele fosse, mais ele tinha direito àquele recurso. Então, eu acho que é isso, conselheiro Analu, que nós devemos sempre fazer no nosso trabalho. Conselheiro Analu, acompanha a relatora, é isso? Isso. Com a relatora. Só para mim me orientar aqui um pouco, o conselheiro Malheiro, a única divergência da relatora é com a... Ele discorda da tutela de urgência, não é isso? Então, a divergência do conselheiro Malheiro e da conselheira relatora, ele não agasta a tutela de urgência, não é isso, conselheza? Isso. Conselheira... Pois, pois, não é isso. Só acrescentando, porque depois a gente não tem problema, ele falou que ele é contra, mas fora, da hipótese, não é isso, conselheiro Malheiro? Prevista, ele até citou... É, no caso, eu entendi que não tinha fato novo, por isso, nesse caso, eu discordei da relatora, da nova relatora. É possível, não é? Nos outros termos. O conselheiro Valmir parece que levantou o dedo. Foi, justamente, senhor presidente. Eu quero acompanhar o meu pensamento, o meu voto com o pensamento do conselheiro Antônio Jorge Mariano, eu voto na íntegra com o conselheiro Antônio Jorge Mariano. Pois não, conselheiro... Entendi. O conselheiro também discorda da tutela de urgência. Conselheira Maria de Jesus. Só isso. Excelência, também esse é o meu entendimento, igual ao que foi expresso pelo conselheiro Antônio Jorge Mariano. Eu conheço do pedido de revisão e do provimento, estão votando com a conselheira relatora, divergindo também só na questão da antecipação da tutela. Então, eu entendo que agora está se fazendo realmente a justiça, porque estamos vendo a decisão que entendemos neste momento foi equivocada, houve alguma falha, então, estamos dando o direito ao gestor, que entrou com o pedido de revisão, mas só divijo na questão da antecipação da tutela. Então, as preliminares de não conhecimento todas foram rejeitadas e também de cassação, de cautelar, porque cautelar não houve. É isso, então? E, como a decisão era só até o final do julgamento, ela se encerra por cima. Isso. No mérito, tem um empate? Não, no mérito não tem empate. Unanimidade, é. Unanimidade, divergências sobre a antecipação de tutela. Antecipação de tutela, para mim, está empate, é isso? Isso. Ah, refei. Não, é unânime. é unânime. É unânime agora em relação à antecipação de tutela. Eu gostaria de dormir Malheiro e Jesus. Não, eles ganharam, né? É tipo assim, caçou a antecipação da tutela, não foi isso? Não, nunca caçou. E se você deu o mérito? Ficou 3x3, que é o seguinte, nós então... Ficou 3x3? É. Ficou que... A antecipação da tutela, ela é possível, ela é possível, a conselheira relatora diz que ela é possível, e nós entendemos que ela é possível no caso de fato novo, e é aqui que houve o empate. É, só a divergência disso, mas foi por unanimidade. Isso, então eu vou desempatar também, que eu também... Mas só a punha tem que ter que ter me desempate, porque não é processo, né? É porque o que eu entendo é que o presidente poderia desempatar no caso do processo, mas aqui é na divergência, entendeu? aqui é só uma divergência, eu entendo que vai ficar exatamente assim, e que a gente não vai fazer, porque foi um consenso na quinta-feira, né, de que quando a gente, né, chegar, por exemplo, aqui está 3x3, embora não tendo a possibilidade de desempate, mas nós vamos acatar para não dar o efeito suspensivo fora dessa hipótese prevista. A relatora então acata o efeito suspensivo... Não, é o que eu estou dizendo aqui. Não, a minha decisão ela está mantida, ela foi unânime, divergiu dela por inteiro, conselheiro Malheiro, conselheiro Palmi e conselheiro Jesus, mas ela foi unânime. Não tem empate na decisão, é só na divergência. E sendo divergência, não tem empate no processo, entendeu? Agora, o que a gente conversou na administrativa é que como hoje era o dia da gente discutir a matéria e foi a exaustão e eu falei, o que ficar compreensível, eu entendo que Vossa Excelência também compreende que não é para dar, não foi isso? O meu entendimento não é para dar. Isso eu gostaria de o meu contato e o meu entendimento que não é para dar. Entendeu? Eu acho que aí ele pode consignar, ele quer consignar. Ele não consiga o seu pensamento. Consigna, o pensamento. Eu vou consignar o meu pensamento também que não é para dar, antecipação de tutela. Não tem que ser consignado também. Não é para dar salvo se houver fato novo. Salvo se houver fato novo. Isso aí mesmo. Mesmo que... Aí ficamos num consenso bom. Fica bom. Gente, só lembrando, se houver fato novo, a gente recebe como reconsideração e dá o efeito suspensivo. analisa. Pode, pode? Pode. Isso aí a nossa lei permite. Se houver fato novo... A Ana vai aumentar a confusão. Deixa do jeito que dá. Não, não. Deixa do jeito que dá. Não, não, não. Deixa do jeito que dá. Deixa do jeito que dá. Já está bom. Já está bom. Administrativa. Na administrativa, a gente discute isso. Isso. Consignado só a divergência na antecipação de tutela. É, só para a gente... Passamos no processo seguinte e tem como relatora a sua excelência, a conselheira Nalu Maria, com o processo 131-807. Qual a palavra? O trabalho foi bom. Obrigada, senhor presidente. Quero aqui dar as boas-vindas à Ana, nossa querida Ana Helena, nossa procuradora, aos conselheiros, às conselheiras, a todos que nos ajudam nessa sessão e aos que o estão ouvindo. Queria dar um abraço lá no vereador Luciano, lá do Bujari, que fez questão de dizer que gostou muito do debate. Tratos altos do processo aberto em cumprimento ao item 3 do Acordo nº 10.222, plenário, com o objetivo de apurar os pagamentos realizados, além do valor do contrato 80-2011, firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, SEJUD, e a empresa A.abras de Araújo, cujo objeto era o fornecimento de refeições pronta em embalagens para atender às necessidades da Secretaria nos municípios de Brasileia e Itaçoalândia no exercício de 2012. Esse contrato, a gente acompanhou, teve, inclusive, um primeiro aditivo, em janeiro de 2012 foi firmado o segundo aditivo, ocorreram que no decorrer da execução do contrato foram registrados pagamentos acima do valor contratual e o Ministério Público de Contas por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 647-652. É o relatório, seu presidente. Obrigado, nova relatora. com a palavra da sua excelência procuradora para a sua manifestação. Hoje nós estamos tendo aqui uns processos realmente diferentes. Esse aqui também tem uma peculiaridade, mas eu vou ler o pronunciamento e ao final a gente fala. Trata-se de processo aberto em razão do item 3 do Acordo 10.282-2017 plenário a fim de apurar os pagamentos realizados além do valor do contrato 80 de 2011 firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos Sejude e a empresa Abraes de Araújo, cujo objeto era o fornecimento de refeições prontas em embalagens EPS para atender as necessidades da secretaria nos municípios de Brasileia e Epitácio Holândia. O relatório preliminar de análise técnica constatou a existência de pagamento acima do valor contratado pelo que sugeriu a citação do responsável para apresentar defesa e permanecendo a situação encontrada a responsabilização do mesmo. Com efeito foi citado o senhor Antônio Torres secretário de Estado das sedes à época que através da procuradoria do Estado aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica não acatou os argumentos apresentados pela defesa pelo que sugeriu a aplicação de multa ao gestor em razão do pagamento acima do valor contratado. Por outro lado em decorrência do pagamento da nota fiscal pela Secretaria de Desenvolvimento Social com recursos oriundos de convênio entre o governo do Estado do Acre e a União sugeriu o envio da decisão a ser proferida ao Tribunal de Contas da União para conhecimento e adoção das medidas que entender necessárias. O processo foi encaminhado eletronicamente a esse órgão em 16 de julho de 2020. Analisando detidamente o feito verifica-se que o Estado do Acre através da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos Sejude na pessoa do senhor Nilson Moura Leite Mourão secretário à época celebrou com a empresa Abraes de Araújo para o fornecimento de refeições prontas em embalagens EPS para atender as necessidades da Secretaria nos municípios de Brasileia e Tassolândia. O valor do contrato 80 de 2011 oriundo do pregão 578 de 2011 foi de 499 mil. A fonte prevista no instrumento contratual para o custeio das despesas foi a fonte sem recursos próprios e seu prazo de vigência foi de 3 de outubro de 2011 a 3 de abril de 2012. O primeiro termo aditivo assinado em dezembro de 2011 prorrogou a vigência do contrato para o período de 2 a 31 de dezembro de 2012 permanecendo inalterado o valor inicialmente estabelecido. Porém, o segundo termo aditivo formalizado em 2 de janeiro de 2012 teve por objeto o aumento de 25% do valor original do contrato que passou de 499 mil para 623 mil 750 reais. O terceiro aditivo firmado em 6 de março de 2012 tratou da alteração da forma de pagamento do referido contrato em função da doação de insumos por parte do governo federal através da Companhia Nacional de Abastecimento Conab. Por sua vez, o quarto termo aditivo também em março de 2012 teve como objeto a alteração do preâmbulo do contrato para transferência das atribuições do contratante Estado do Acre da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para a Secretaria de Desenvolvimento Social. E aqui gerou a confusão essa transferência da Secretaria de Direitos Humanos para a de Desenvolvimento Social. A acessão da posição de contratante nos contratos administrativos entre entidades públicas ou entre estas e órgãos públicos é juridicamente legítimo e possível considerando a aplicação supletiva das regras de direito privado e a teoria geral dos contratos desde que exista a anuência da parte contratada e do órgão cedente motivação com explicações técnicas que demonstrem a finalidade que a finalidade pública será atendida com alteração subjetiva e a superveniência dos motivos ensejadores da modificação contratual pretendida bem ainda a comprovação de que o novo órgão contratante dispõe de recursos orçamentários para cumprir a obrigação. Além disso é necessário observar segundo a doutrina dominante se é possível a seção contratual entre os entes se existe reestruturação administrativa se houve redefinição de competências de entes integrantes de sua estrutura seja observado o princípio da continuidade e necessidade de modificação que demonstra que a finalidade pública será atendida com alteração bem ainda que exista a concordância do contratado como leciona Marques Neto a seção de contrato administrativo entre órgãos públicos tem sido realizada conjunto contumácia no âmbito da administração estadual mormente quando há reestruturações administrativas e redefinições de competência de entes integrantes da sua estrutura tais transferências de contratos têm sido admitidas pelo Egrésio Tribunal de Contas quando dão quando dá apreciação da regularidade dos termos aditivos que eles dão forma analisando o processo 124 222 03388 a Igreja Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo proferiu decisão assim imentada considerados regulares os termos de aditamento o termo de exceção contratual com subrogação em direitos e obrigações ilegais às despesas decorrentes recomendando-se a origem que celebre as prorrogações de prazo antes de vencido o prazo contratual diverso não é o entendimento da Igreja Segunda Câmara também do Tribunal de Contas de São Paulo considerado regular o termo de exceção contratual com subrogação em direitos e obrigações ilegal a despesa decorrente este também é o teor entre outros dos acordos proferidos aí ele cita aqui as decisões no caso em apreço não se vislumbra nenhum documento ou justificativa que pudesse embasar fundamentar a realização da sessão da titularidade do contrato administrativo por outro lado depreentes da lei complementar 247 de 17 de fevereiro de 2012 que houve nova estruturação administrativa no poder executivo sendo que a secretaria de estado de desenvolvimento social CEDES passou a ser um órgão da administração direto do estado tendo dentre outras atribuições a competência de propor e coordenar a política de enfrentamento às situações de vulnerabilidade social e pobreza conforme disposto na linha A do inciso 28 do artigo 8º da mencionada norma com efeito a transferência das atribuições do contratante estado do ACTA da secretaria de justiça e direitos humanos para a secretaria de desenvolvimento social realizada através do 4º termo adjetivo parece ter decorrido da nova estruturação administrativa do poder executivo notadamente para garantir a execução contratual o que seria perfeitamente justificado justificado ademais não se constata nenhuma previsão proibitiva no instrumento contratual valendo destacar também que existe a aquiescência das partes não havendo desvio de poder vandade indevida prejuízo algum entre os envolvidos ou fraude a terceiros o que chancelaria a tal sessão contratual em que pese isso verifica-se que mesmo a alteração do preâmbulo do contrato que transferiu as atribuições do contratante estado do ACTA da SEJUD para as sedes a secretaria de justiça e direitos humanos através do senhor Nilson Moura Leite Mourão realizou outros dois pagamentos um no dia 25 de maio de 2012 de 200 mil 588 reais e 8 centavos e outro no dia 14 de setembro de 49 mil 999 ponto 80 configurando a compra direta sem a realização de procedimento listatório de contrato público já que ele tinha transferido a titularidade do contrato para outra secretaria em relação aos pagamentos efetuados com base no contrato 80 2011 depreentes das notas de pagamentos 755 2265 de 2011 755 20 2015 2011 755 2003 12 2011 755 20 323 que no ano de 2011 a Sejude realizou o pagamento total de 291 416 referente à aquisição das refeições prontas posteriormente no ano de 2012 após o aumento de 25% do valor original do contrato bem como a transferência das atribuições do contratante do estado da Sejude para a sede foram constatados outros dois pagamentos de 360 1587 .37 e de 80 346 .99 ultrapassando o valor estabelecido para a execução do contrato em outras palavras verifica-se que o montante de 79 840 30 938 59 929 .90 e 120 708 .10 gastos no ano de 2011 fazem um total de 291 416 que está compreendido dentro do valor contratual que passou a ser de 623 750 entretanto quando somados os pagamentos realizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em 2012 atingimos um total de 732 2.347 reais e 36 centavos que ultrapassam o valor contratual em 108 597 597 .36 caracterizando a realização de despesas além do permitido ademais em relação ao pagamento de 80 mil 343 realizados em 27 do 12 de 2012 decorrente da nota fiscal 0757 a área técnica apurou através dos expedientes de solicitação de fornecimento de refeições e o ente deixou de comprovar a entrega de 2.776 refeições o que corresponde ao montante não comprovado de 13.852 reais e 24 centavos contudo verifica-se que a fonte de recurso utilizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social no pagamento da referida nota fiscal bem como da nota fiscal 0523 é oriundo da fonte 200 decorrente de convênio entre o governo do Estado e a União sendo que a competência para a aplicação para a fiscalização da aplicação desses recursos cabe exclusivamente ao Tribunal de Contas da União conforme o inciso 6 do artigo 71 da Constituição Federal dessa forma no caso em análise esse tribunal não tem competência para fiscalizar os pagamentos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social na pessoa do senhor Antônio Torres do senhor Antônio Torres desde que ambos os pagamentos foram utilizados com recursos federais o que pode dar o salto deste tribunal ante o esforço deste MPC opina pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Tribunal de Contas da União para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias em razão da realização de despesas acima do valor contratado e da existência de possível dano ao erário no montante de 13.852.24 pela notificação da origem para que no caso de sessão contratual entre entes da mesma esfera política observe os critérios legais necessários pela espécie pelo desempreamento das folhas 8, 9 e 84 ou se tratarem de documentos estranhos ao feitos seguido do arquivamento dos autos com relação a o problema desse contrato é isso é que ele foi executado por duas secretarias na primeira secretaria com fonte 100 e na segunda secretaria com fonte 200 eu a princípio eu fiquei tão confusa com esse contrato que eu pensei que ele que a a outra secretaria quisesse fazer uma carona mas não foi isso eu acredito que foi sessão mesmo eles fizeram eles formalizaram na forma de sessão né e talvez tenha sido realmente dessa dessa desse rearranjo né na administração estadual ocorrida nessa época só que o o o o o ex secretário Nilson Morão ele executa já depois de transferida ele executa essas despesas então eu entendi o meu entendimento foi que aí como ele já não era titulado o contrato que essas que é que foi uma compra direta sem licitação mas aí já não cabe eu não sei se eu pulei isso aqui não cabe mais a aplicação de penalidade em face da prescrição da prescrição quinquenal em relação ao Nilson Morão em relação ao secretário da do desenvolvimento social tratando-se de recurso federal pelo encaminhamento ao Tribunal de Contas da União é o pronunciamento senhor presidente obrigado nobre procuradora com a palavra sua excelência relatora para o seu voto senhor presidente é do mesmo a mesma forma é o exatamente o mesmo voto com relação ao secretário Nilson Morão prescreveu e com relação ao outro gestor o senhor Antônio Torres é a partir do momento que fizeram esse novo esse novo jeito de administrar com o recurso federal fica para o TCU e com relação a notificação e pelo destranhamento das folhas nove a oito por não tratarem de documento estranho ao presente feito é o é o voto senhor presidente em votação é passar o nobre conselheiro Antônio Malheiro porque o nobre conselheiro Valmir Ribeiro teve que se retirar da sessão eu acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco senhor presidente eu acompanho o voto apenas não é não acompanho o encaminhamento ao TCU a razão o valor se o o TCU sempre pede devolução quando são valores acima de oitenta mil reais e se tiver devolução é treze mil reais vai só intensificar a burocracia então eu eu não acompanho o entendimento de encaminhar esse processo ao TCU só tem duas pessoas do TCU aqui conselheira Lucinéia Benício foi relatora excelência conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora excelência aprovado por maioria nos tempos por unanimidade 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 conselheira relatora dividindo conselheiro Ronaldo Polanco e de encaminhamento a matéria que cabe ao TCU passamos ao processo 128 609 que tem como relatora sua excelência conselheira Maria de Jesus obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros a procuradora Helena seja bem-vinda e venha aqui mais vezes estar com a gente abraço também a Érica secretária vamos lá então trato presente processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Plástico de Castro exercício 2017 de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Miranda Cássio de Lima presidente à época enviada a este tribunal de contas em atendimento ao que estabelece os artigos 61 inciso 2 da Constituição Estadual 36 inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38 e 6 inciso 3 do regimento interno deste tribunal este relatório visa apresentar os resultados gerais do exercício em referência obtidos a partir do exame das informações encaminhadas em arquivos mensais bem como da prestação de contas anual encaminhada por meio do ofício número 53 de 2018 da Presidência da Câmara constante no sistema informatizado de prestação de contas SIPAC do TCEAC tudo em cumprimento à resolução TCEAC número 87 de 2013 a prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 4 de abril de 2018 no envio das informações constatou-se a ausência de parte da documentação exigida no anexo 5 da 4ª edição do manual de referência da resolução 87 demonstrando descumprimento ao previsto no artigo 2º parágrafo 2º inciso 1 a linha B da supra citada a resolução a segunda inspetoria com base nos exames procedidos emitiu os relatórios preliminar de folhas 141 a 159 e conclusivo de folhas 235 a 238 destacando os aspectos mais relevantes da análise quais sejam pelo orçamento geral do município lei número 586 de 23 de dezembro 2016 foi destinado ao poder legislativo para fazer face às suas atividades o montante de 1 milhão 350 mil reais no decorrer do exercício o orçamento inicial foi alterado por meio de abertura de créditos adicionais suplementares totalizando ao final o montante de 1 milhão 420 mil reais este valor corresponde a 6.77% do total da receita tributária e das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior cumprindo assim o que determina o artigo 29A inciso 1 da Constituição Federal a despesa decorrente da folha de pagamento do poder legislativo no exercício e anados foi de 928 mil 202 reais e 36 centavos correspondendo a 65,37% dos repassos efetuados no mesmo período no valor de 1 milhão 420 mil e 49 centavos este percentual evidencia que a Câmara Municipal cumpriu a exigência contida no artigo 29A parágrafo primeiro da Constituição Federal os gastos com a folha de pagamento dos vereadores somaram 579 mil correspondendo ao percentual de 2,18% da receita do município portanto verifica-se que o poder legislativo de paz de gasto cumpriu a exigência do artigo 29 inciso 7 da Constituição Federal no exercício em exame o poder legislativo gastou 3,13% do total da receita decorrente líquida do município cumprindo o que determina com a despesa total de pessoal cumprindo o que determina o artigo 20 inciso 3 alínea B da lei de responsabilidade fiscal os subsídios dos vereadores foram pagos em conformidade com a resolução número 2 de 24 de maio de 2016 que fixou os valores para a legislatura de 2017 e 2020 quanto às falhas e irregularidades a Nastech destacou os seguintes aspectos não apresentação do relatório de inventário analítico de bens imóveis com a composição do montante de R$ 21.522,79 conforme registrando o extrato bancário apresentado possui um saldo na conta corrente de R$ 9,40 artigo 103 da lei número 4.320 não comprovação dos saldos de bens imóveis e imóveis nos valores de R$ 353.440,40 e R$ 21.522,79 respectivamente registrados no balanço patrimonial artigos 94 a 96 da lei 4.320 ausência de depreciação do ativo imobilizado depreciação amortização e exaustão inconsistência no demonstrativo do recolhimento de INSS dos meses de janeiro e fevereiro incidente sobre folha de pagamento da Câmara visto que não se enquadra na faixa de pagamentos dos demais meses em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas do poder legislativo em 2017 como se vê as folhas 164 e 165 devidamente citados conforme consta do Diário Eletrônico de Contas número 1203 apenas o presidente senhor Paulo Roberto Miranda Cássio de Lima apresentou esclarecimentos como se verifica as folhas 169 a 228 o contador senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo apesar da oportunidade não se manifestou nos autos na documentação acostada como defesa o gestor esclarece que no exercício em exame os sistemas que guardavam as informações do órgão passaram por uma atualização saindo de uma versão local para uma versão web o que inicialmente causou alguns problemas que foram solucionados posteriormente encaminhando o novo inventário para corrigir a falha apontada em relação ao saldo a ser transferido para o exercício seguinte a análise técnica detectou uma diferença de R$ 9,40 entre o balanço financeiro e o extrato do mês de dezembro o fato ocorreu em função do extrato da conta apresentado na prestação referente ao dia 29 de dezembro antes de ser dado baixa de uma tarifa bancária neste valor e que após o lançamento a conta ficou zerada que referente ao saldo patrimonial em decorrência da migração das informações patrimoniais face à mudança de sistema houveram perdas no quantitativo dos bens patrimoniais tombados o que consequentemente causou um desequilíbrio de valor entre o balanço patrimonial e o inventário de bens móveis na oportunidade objetivando a solução desta falha encaminhou o inventário analítico dos bens móveis contendo todos os bens da casa legislativa o ministério público de contas manifestou-se por ver adição em dois procuradores Sérgio Cunha Mendonça as folhas 243 a 245 é o relatório senhor presidente obrigado nobre conselheira com a palavra sua excelência a procuradora para a sua manifestação senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Paulo Roberta Miranda Cássio de Lima presidente da Câmara Municipal de Plácido de Castro foi encaminhada tentativamente a esta corte de contas em 4 de abril de 2019 2019 não deve ser 2018 cumprida a resolução TCEACRE 87 de 2013 artigo 2 parágrafo 2 eis que o prazo para entrega foi provocado até 6 de abril de 2019 pela portaria TCE Acre 75 de 2018 relatório preliminar de folha 141 149 citação do presidente da Câmara e do contador senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo tendo apenas o primeiro apresentado a defesa de folha 169 178 retornando os autos a DAFO que emitiu relatório conclusivo de folhas 235 238 considerando regular com ressalva as contas apresentadas em razão das seguintes propriedades ausência de depreciação do ativo imobilizado descumprindo a NBCT 16.9 norma brasileira de contabilidade sobre depreciação amortização e exaustão e recolhimento dos valores devidos ao INSS nos meses de janeiro e fevereiro diferentes dos demais meses infringindo o artigo 30 inciso 1 a linha B da lei federal 8.212 de 91 o presente processo deu entrada eletronicamente neste MPC em 18 de maio de 2020 o item 1 acima interfere na apuração do saldo patrimonial da câmara porém acatamos a sugestão da área técnica de considerar ressalva devendo tal impropriedade ser corrigida nas próximas edições da matéria sobre o item 2 a DAFO considerou que a média mensal de recolhimento ao INSS no exercício ficou em 8.654 reais e 94 centavos porém em janeiro o recolhimento foi de 15.167 reais e 21 centavos bem maior que a média e em fevereiro ficou de 5.697 .46 centavos bem inferior aos demais meses diante dessa variação acentuada nesses dois meses mesmo com a folha de pagamento não tendo a mesma variação a DAFO pediu esclarecimentos ao gestor que se limitou a informar que os recolhimentos do INSS foram realizados dentro do prazo legal não ouvindo qualquer irregularidade diante da falta de esclarecimentos e da elevada variação dos recolhimentos acatamos a ressalva proposta ante o exposto este MPC opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas da Câmara Municipal de Plácio de Castro referente ao exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Miranda Cássio de Lima com fulcro no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 ante as impropriedades apontadas nos itens 1 e 2 deste parecer é o pronunciamento do procurador Sérgio Cunha Mendonça Obrigado nossa procuradora com a palavra sua excelência relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente então como gestor foi devidamente citado e apresentou em sua defesa justificativa esclarecimentos e documentações ressalta-se que dentre as inconsistências apontadas apenas as que constam dos itens 5.4 e 5.5 do relatório não foram sanadas assim considerando tudo que foi exposto voto pela emissão de acordo julgando regular com ressalva a prestação de contas da Câmara Municipal de Plástico de Castro relativo ao exercício 2017 de responsabilidade do senhor Paulo Roberto Miranda Cássio de Lima presidente da época nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 valendo como ressalva o descumprimento a NBC T16.9 que é a depreciação amortização exaustão em virtude da ausência da depreciação do ativo imobilizado conforme consta do item 5.4 do relatório infrigência ao contido no artigo 30 inciso 1 a linha B da lei número 8.212 visto que nos meses de janeiro e fevereiro os valores incidentes sobre a folha de pagamento recolhidos ao INSS foram divergentes da média dos demais meses no mês de janeiro foi recolhido o valor de 15.167 reais e 21 centavos e em fevereiro 5.697 reais conforme consta do item 5.5 do relatório confrontando os valores do recolhimento desses dois meses ao montante médio dos demais calcula-se uma diferença em torno de 3 mil reais que não foi justificada mas por caracterizar-se como pequena monta deixamos de abrir processo autônomo para apurar ou requerer a devolução com base nos princípios da economicidade razoabilidade e colegialidade pela notificação do senhor Paulo Roberto Miranda Cássio de Lima presidente da Câmara Municipal de Plágio de Castro à época para conhecimento da decisão pelo envio de cópia da decisão também atual gestor da Câmara Municipal de Plágio de Castro para corrigir as falhas apontadas e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos é o meu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira Lucinéia Benítez conselheira Nalu Maria conselheira seu presidente aprovado por unanimidade nos termos votos da conselheira relatora seu presidente uma questão de ordem eu queria solicitar a inclusão em pauta de um processo administrativo pois não nobre conselheira ou subministério público nada opôs senhor presidente nobre conselheiro também concordam de acordo excelência de acordo de acordo excelência de acordo com a palavra sua excelência conselheira Maria de Jesus para o processo administrativo obrigada senhor presidente trata-se de processo administrativo autuado por determinação expressa do presidente do tribunal de contas relativo ao posicionamento do sindicato e servidores do tribunal de contas do estado do artes e contas exposto por meio de parecer de sua diretoria jurídica e de defesa profissional versando sobre o sentido e alcance do disposto no artigo oitavo incisos um e nove da lei complementar federal número 173 de 2020 é abrível o julgamento do presente processo pelo colegiado da corte tendo em vista a previsão do artigo 37 inciso 3 da lei complementar estadual número 38 o qual dispõe que compete ao tribunal de contas do estado conceder os direitos previstos pela constituição e pelas leis aos seus membros e servidores bem como decidir acerca de matéria administrativa interna que ele for submetida conforme artigo 6 incisos 33 do seu regimento interno análise jurídica apresentada pelo CIS conta em síntese conclui que a lei número 173 em seu artigo 8º incisos 1 e 9 possui caráter restritivo de direito sendo defesa a interpretação extensiva para alcançar o direito à progressão e promoção funcional no âmbito do tribunal de contas do estado do Acre bem como pela ausência de despesa com pessoal ante a presunção de previsão orçamentária e financeira ao tempo da lei estadual número 3.285 de 2017 a diretoria de auditoria financeira orçamentária manifestou-se emitindo relatório de análise técnicas folhas 14 a 17 o ministério público de contas manifestou-se as folhas 20 e 22 dos autos em pronunciamento da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório excelência obrigado nova conselheira uma palavra sua excelência procuradora para a sua manifestação senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de processo autuado pela presidência deste tribunal de contas encaminhando o parecer da diretoria jurídica e de defesa profissional do sindicato dos servidores do tribunal de contas do estado do acto cis contas a respeito do alcance da lei complementar federal número 173 de 2020 nas progressões e promoções dos servidores o referido parecer sustenta em sua conclusão ser defesa a interpretação extensiva dos dispositivos da lei complementar federal 101 de 2000 para afetar as progressões e promoções funcionais bem como levanta ausência de aumento de despesa nas medidas ante a previsão orçamentária no momento da entrada em vigor da lei número 3000 da lei estadual número 3.285 de 2017 o processo foi encaminhado inicialmente a este MPC em 10 de julho de 2020 mas não contava com a etapa da instrução em desacordo com o devido processo legal que desenvolve neste âmbito pelo que sugerimos o encaminhamento do feito a diretoria de auditoria financeira e orçamentária da AFU para análise o que foi acatado pela nobre relatura o relatório de análise técnica concluiu que as promoções e progressões regulamentadas em lei anteriores a edição da lei complementar 173 de 2000 não estão vedadas pelos incisos 1 e 9 do seu artigo 8º colacionando extertos de nota técnica do Ministério da Economia e de parecer da Procuradoria-Geral do Estado do Acre a respeito do tema o feito retornou ao MPC em 30 de julho de 2020 bem examinadas as peças constantes do feito observa-se que a matéria tratada e de competência do Tribunal Plan nos termos do inciso 3 do artigo 37 da Lei Complementar Estadual 38 de 93 e do inciso 33 do artigo 6 do regimento local a Lei Complementar 173 de 27 de maio de 2020 estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus o SARS-CoV-2 altera a Lei Complementar e altera a Lei Complementar 101 de 2000 dentre outras providências em seu artigo 8º incisos 1 e 9 dispõe na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000 a União os Estados o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de 1 conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membro de poder ou de órgão servidores e empregados públicos e militares exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública 9º contar esse tempo como o período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios triênios inquênios licenças prêmios e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa contextual em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício aposentadoria e quaisquer outros afins infere-se dos referidos dispositivos que as promoções e progressões de servidores se previstas em legislação anterior não estariam a princípio afetados pelo inciso 1 do artigo 8º da lei complementar 173 de 2020 de 2020 no entanto ao cotejar o inciso 9 do mesmo dispositivo observa-se que o tempo decorrido da entrada em vigor da lei complementar federal 173 de 2020 até 31 de dezembro de 2021 não poderá ser contado para mecanismo que aumentem a despesa de pessoal em decorrência de tempo de serviço o que a nosso ver pode afetar alguma promoção que tenha como base o tempo de atividade a se completar no período vedado nesse mesmo sentido é a orientação da confederação nacional de municípios a respeito da progressão de servidores a saber o inciso 1 do artigo 8 informa que estão proibidos até 31 de dezembro de 2021 a concessão de qualquer título de vantagem aumento reajuste ou adequação de remuneração a não ser quando derivada de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade pública se a progressão decorre de lei anterior à calamidade pública e não dependa da contagem de tempo que se complemente durante o período vedado não vemos entendimento contrário senso se depender de tempo teria problema analisando especificamente a legislação aplicada aos servidores do tribunal de contas verifica-se que os servidores serão promovidos por avaliação de desempenho e ou progressão funcional decorrente de escolaridade lei 1781 de 2006 artigo 18 deste dispositivo pode-se concluir que os dois institutos não são regidos pelo tempo de atividade embora o artigo 20 do mesmo diploma estabeleça que a promoção ocorrerá todos os anos respeitando o intertício mínimo de três anos para cada servidor embora para as promoções exista extra limitante de intervalo elas não decorrem desse tempo e sim das avaliações quadrimestrais de desempenho não estando portanto a nosso ver proibidas pela edição da lei complementar 173 de 2020 neste sentido o Ministério da Economia editou a nota técnica C número 2581 de 2020 esclarecendo que as promoções e progressões não se enquadram na vedação dos incisos 1 e 9 do artigo 8 da lei complementar 173 de 2020 por se tratarem de formas de desenvolvimento nas diversas carreiras amparadas em leis anteriores que se baseiam em regulamentos específicos que exigem além do transcurso de tempo avaliação de desempenho e obtenção de títulos acadêmicos finalmente no tocante até levantado de que as promoções e progressões não provocam aumento da despesa de pessoal uma vez que previstas nas leis as orçamentárias que as instituíram não devem prosperar posto que os institutos têm efeito no gasto diferentemente de uma substituição de pessoal por exemplo além de que o fato de necessitar de previsão orçamentária anual não significa que não impactem a rubrica ante o exposto este MPC opina nos termos acima declinado que os incisos 1 e 9 do artigo 8º da lei complementar 173 não impedem os institutos da progressão e promoção para os servidores deste tribunal pois decorrem de lei anterior e não tem por base o tempo de atividade é o pronunciamento senhor presidente obrigado madra procuradora com a palavra de excelência e a relatura para o seu voto obrigada senhor presidente então o voto também está longo mas traz tudo isso que a nova procuradora já mencionou vou só ler o finalzinho dele e o voto constata-se então que a promoção dos servidores do tribunal de contas do estado do Acre ocorre por avaliação de desempenho de cada servidor e ou progressão funcional decorrente de escolaridade devidamente comprovada o tempo de dois anos de que trata o artigo 20 transcrito acima é interstício necessário para proceder a avaliação não sendo portanto o critério a ser considerado para a promoção alguns órgãos foram estados a se manifestar sobre o tema tanto na esfera federal como na estadual dentro dos documentos emitidos por esses órgãos tem-se nota técnica do Ministério da Economia parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e parecer da Procuradoria Geral do Estado do Acre de modo que os órgãos mantenham o mesmo entendimento ou seja que o artigo 8º inciso 9 da Lei Complementar Federal número 173 de 2020 deve ser dada interpretação restritiva não alcançando suas vedações ao direito de promoção progressão dos servidores que tem como condição para concessão do benefício outro critério além do tempo de serviço ante o exposto voto pela interpretação restritiva do artigo 8º inciso 1 e 9 da Lei Complementar Federal número 173 de 2020 não alcançando suas vedações a promoção progressão dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre seja pelo fato de que tais benefícios derivam de lei anterior à declaração de calamidade pública nacional seja pelo fato de que dependem exclusivamente de avaliação de desempenho e ou progressão funcional decorrente de escolaridade devidamente comprovada pela notificação ao excelentíssimo seu conselheiro Antônio Corrêa de Messias presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre e do senhor Lorival Olegário do Nascimento Júnior presidente do sindicato servidores do Tribunal de Contas do Estado para tomar conhecimento desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheiro conselheiro Antônio Malheiro silêncio eu acompanho o voto silêncio conselheiro Ronaldo Polanco da mesma forma senhor presidente eu acompanho o voto conselheira do Sinéa Benício com a relatora da silêncio conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto da conselheira relatora eu convido agora a sua excelência ao nosso corregidor conselheiro Antônio Malheiro para que conduza a sessão para que eu possa julgar os processos de minha relatoria obrigado excelência é uma honra e dando prosseguimento da sessão com a palavra então agora a vossa excelência para relatar o processo 129 196 obrigado nosso conselheiro excelência procuradora doutora Ana Helena com dois N's conselheiras conselheiro trata-se o processo prestação de contas do fundo especial do ministério público do estado do Acre exercício de 2017 responsável senhor Oswaldo Albuquerque Lima Neto procurador geral de justiça à época encaminhada tempestivamente a este tribunal de contas por meio eletrônico no dia 27 de 4 de 2018 portanto dentro do prazo relatório preliminar de análise técnica exarado pela DAF primeiro IGCE as folhas 794 a 800 dos altos regulamente citado as folhas 804 e 809 responsável e apresentou a defesa um documento de folhas 811 a 869 de forma inquestiva conforme certidão de folha 871 estado a se manifestar a DAF primeiro IGCE elaborou o relatório conclusivo de análise técnica as folhas 875 a 881 dos altos ministério público junto a esse tribunal manifestou a folha de 886 pronunciamento do seu procurador João Isidro de Melo Neto é o relatório senhoras e senhores pois não nobre relator passamos então a palavra a doutora Nelena passou a pronúncia senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Osvaldo Dalbuquerque Lima Neto procurador geral de justiça época foi encaminhada tentativamente a esta corte de contas no dia 27 de abril de 2018 regularmente instruída pela primeira inspetoria geral de controle externo restou comprovada após a fase do contraditório a regularidade dos atos de gestão considerando que foram saneadas por meio de documentação idônea e informações consistentes a divergência nas informações do balanço financeiro em relação aos extratos apresentados a movimentação do almoxarifado no período bem como a regularidade no pagamento da nota fiscal número 19 e ainda a ausência de algumas informações no parecer do controle interno elidindo os apontamentos levantados na instrução inicial do feito o processo chegou a este MPC em 7 de maio de 2020 ante o exposto este MPC confoco no índice 1 do artigo 51 da lei complementar 38 de 1993 opina pela emissão de acordo considerando regular a prestação de contas sob exame é o pronunciamento do procurador João Isidro com a palavra o nobre relator para conclusão e voto obrigado seu presidente no mesmo sentido seu presidente pela regularidade das contas e após pelo arquivamento seu presidente eu voto em votação conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulce acompanho o relator senhor conselheira Nalu o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus o relator excelência é assim decidiu sua anonimidade dos termos do nobre conselheiro relator continua com a palavra agora com o processo 129080 obrigado nobre presidente trata-se presente processo prestação de contas do fundo orçamentário especial de estudos jurídicos da defensoria pública do estado Acre exercício 2017 responsável a senhora Roberta de Paula Caminha Melo Defensora Pública Geral à época encaminhado tempestivamente a isso Tribunal de Contas por meio eletrônico no dia 34 de 2018 portanto dentro do prazo análise técnica preliminar procedida pela DAF Merigessier está disponível as folhas 555 a 565 com a palavra devidamente citada para oferecer defesa de alguns itens que foram encontrados a responsável ofereceu defesa nas folhas 568 a 570 e a documentação foi pedido prazo e foi acatado e dilação de prazo também a folha 573 que foi deferido em seguida apresentou defesa com documentação de folhas 575 a 535 conforme certidão da Secretaria das Ações a folha 737 estará a se manifestar a DAF também elaborou um relatório conclusivo da análise técnica de folhas 745 a 747 o Ministério Público junto ao STCS manifestou a folha 752 a 754 a palavra da excelência do senhor procurador doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor pois não excelência com a palavra então doutora Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Roberta de Paula Caminha Mello defensora pública geral do estado do Acre à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 30 de abril de 2018 análise técnica inicialmente procedida apontou as seguintes impropriedades pelo que sugeriu a citação da responsável para o contraditório divergência de 33.804 reais e 19 centavos entre o montante registrado no sistema de gestão de recursos públicos GRP de 8.837 reais e 40 centavos e o evidenciado na conta STOX no balanço patrimonial de 42.641.059 centavos em consistência de 218.808 reais e 77 centavos entre os valores apurados nos extratos e conciliações bancárias com os impidenciados em nota explicativa diferença da ordem de 3.599 reais entre a conta entre a conta bens móveis do balanço patrimonial de 83.248 reais e o registrado no relatório de movimentação de bens móveis de 79.649 reais regularmente citada para a defesa a responsável aproveitou tempestivamente a oportunidade acostando a documentação de folhas 575 a 735 a instrução conclusiva afastou parcialmente a falha relacionada às conciliações bancárias cuja pendência foi reduzida para 84.051 reais e 84 centavos em razão da não contabilização da totalidade do saldo da conta 7.735 dígito 6 mantendo em sua integralidade as demais impropriedades inicialmente apuradas pelo que sugeriu a irregularidade da matéria com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38 de 93 com aplicação de multa à gestora nos termos do inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma legal o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 6 de maio de 2020 das peças constantes do feito do sistema informatizado de prestação e análise de contas SIPAC verifica-se que o fundo orçamentário especial de estudos jurídicos apresenta de fato divergência de R$ 33.804,19 entre o saldo da conta estoque do balanço patrimonial que evidencia o montante de R$ 42.641,59 enquanto que o relatório do almoxarifado registra apenas R$ 8.837,40 observa-se também que o montante de R$ 8.837,40 registrado no resumo mensal de movimentação do almoxarifado tem origem em exercícios anteriores a 2017 portanto os desencontros levantados entre o GRP e a contabilidade do fundo não ocorreram apenas na gestão atual o que se confirma por meio das prestações de conta dos exercícios de 2014 a 2016 que não apresenta um aludido relatório a defesa alegra que tal divergência encontra-se em análise junto à Secretaria de Estado da Fazenda para promover os ajustes necessários o que provavelmente ocorrerá no primeiro semestre de 2020 e que não enviou os relatórios mensais de movimentação do almoxarifado pela pouca movimentação que existia no fundo até o exercício sem tela mas reconhecendo a obrigatoriedade anexou aludidas peças folhas 578 e 590 apesar das elegações de defesa verifica-se que os documentos apresentados não registram entradas ou saídas de material de consumo no período analisado conforme apontou a instrução ressalta-se todavia que o montante de R$ 42.641,59 registrado no balanço patrimonial alinha-se com o valor dos materiais de consumo adquiridos no exercício de 2017 de R$ 22.604,19 somados aos dois exercícios anteriores da ordem de R$ 20.037,40 que não foram baixados nas datas oportunas o que a nosso ver pode ser considerado como falha de natureza formal com determinação origem para a correção na próxima edição da espécie considerando-se que não se apurou mudando ao erário no que se refere a não contabilização em sua totalidade do saldo existente na conta bancária R$ 7.735,6 do Banco do Brasil da ordem de R$ 225.441,84 observa-se que o montante não contabilizado nas datas oportunas na realidade foi de R$ 218.000 conforme levantou a instrução inicial tendo em vista que o balanço patrimonial evidencia na conta caixa e equivalente de caixa apenas o valor de R$ 6.633,07 contudo verifica-se que a despesa justificou tal ocorrência por meio dos extratos e conciliações bancárias acompanhados de nota explicativa os quais evidenciam que os valores não contabilizados nas datas oportunas são decorrentes de honorários advocatícios e de rendimento de aplicações financeiras recebidos nos exercícios de 2015 a 2017 que somente foram regularizados em 2018 conforme se infere das prestações de contas dos exercícios referenciados concernente a deferência de R$ 3.599 entre o saldo da conta bens móveis de R$ 83.248 do balanço patrimonial e o inventário correspondente de R$ 79.649 a defesa alega que está providenciando a correção e que nos termos da portaria STN R$ 1548 de 2015 o prazo limite para os estados iniciarem os lançamentos desses bens dizendo a padronização e consolidação das contas nacionais estendeu-se até 1º de janeiro de 2019 ressalta-se que os prazos limites tratados na portaria STN 548 de 2015 foram estabelecidos para fins de consolidação das contas públicas sob a mesma base conceitual prevista no artigo 51 da lei complementar 101 de 2000 mas não se confundem com as exigências dos artigos de 94 a 96 da lei 4.320 de 64 antes exposta de MPC opina pela regularidade com ressalva da prestação de contas do fundo orçamentário especial de estudos jurídicos referente ao exercício de 2017 de responsabilidade da senhora defensora Roberta de Paula Caninha Mello com fulcro no artigo 51 inciso 2 da lei complementar 38 de 93 valendo como ressalvas a ausência de registros entradas e saídas dos materiais de consumos no GRP e não comprovação por meio de inventário da totalidade dos bens móveis registrados no balanço patrimonial devendo a origem promover as devidas correções na próxima edição da espécie sob pena de responsabilização em caso de reincidência lei complementar 38 de 93 artigo 89 inciso 7 é o pronunciamento senhor presidente palavra nobre relator para conclusão e voto seu presidente o meu voto tem o mesmo entendimento do parecer ministerial ou seja pela regularidade como com ressalvas e falando como ressalvas já os itens explícitos aqui pelo doutor parquê pela notificação também do atual do responsável para que adote as medidas para conhecimento da apurada e providenciar a realização das ressalvas identificadas também no voto nas próximas edições da espécie sob pena de responsabilidade após pelo arquivamento é o voto senhor presidente senhoras e senhores companheiros em votação conselheiro ronald polanco com relator presidente conselheira Dulce com relator excelência conselheira Andalu com relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relator excelência assim decidiu sua anonimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 129058 obrigado senhor presidente trato presente processo prestação de contas do fundo agropecuário estadual funagro exercício 2017 responsável senhor José Carlos rei da Silva secretário a época encaminhado tempestivamente esse tribunal de contas por meio eletrônico no dia 30 de 4 de 2018 dentro do prazo previsto análise técnica preliminar procedida pela DAF primeiro IGCE as folhas 88 a 100 apurou umas inconsistências e aqui eu descrevo essas inconsistências citado para a defesa a época o senhor José Carlos rei da Silva secretário a época e José Oliveira de Carvalho contador a época foram devidamente citadas as folhas 104 e 109 todavia somente o responsável contábil apresentou a defesa com documento de folha 111 a 141 de forma tempestiva conforme demonstra as certidões de folha 143 a 144 em estado em estado a se manifestar a DAF primeiro IGCE elaborou o relatório conclusivo de análise técnica as folhas 148 a 115 Luiz Alves o ministério público manifestou sua folha 160 pronúncia alimento da ilustre senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor senhores conselheiros com a palavra a nova procuradora para sua pronúncia é o funagro né agora gente isso é o funagro trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor José Carlos Reis da Silva secretário à época contabilizada pelo senhor José Oliveira de Carvalho cuja instrução após o contraditório aproveitado apenas para este último apontou a permanência das a permanência das seguintes distorções divergência entre o saldo para o exercício seguinte no montante de 15.864 reais e 3 centavos e o saldo apresentado na conciliação bancária no montante de 15.640 reais e 20 centavos ausência de comprovação da execução do desembolso efetuado a empresa Farrar e Farrar no montante de 240.978 reais e 37 centavos publicações no diário oficial realizados após o prazo estabelecido lei 8666 artigo 61 parágrafo único e ausência de portarias de nomeação dos fiscais de contrato isto posto concordamos com o seu julgamento como irregular a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 mediante a imputação solidária do débito reconhecido de 15.864 reais e 3 centavos mais consecutivos legais previsto no capto do artigo 54 da referida lei orgânica sem prejuízo da imputação de multa com base no inciso 2 do artigo 89 do mesmo diploma tanto ao gestor quanto ao contador ante os itens especificados além de cobrança a origem da correção das pendências é o pronunciamento do procurador Mário Sérgio esse com a palavra o novo relator com a conclusão e votam obrigado sobre a mente isto posto senhor presidente vou dirata o voto voto pela irregularidade das contas do fundo agropecuário estadual FUNAGRO exercício financeiro orçamentário de 2017 responsabilidade do senhor José Carlos Reis da Silva secretário é em razão das irregularidades aqui descritas o item 1.1 1.2 já descrito também pelo Doutor Parquet pela 2 pela condenação do senhor José Carlos Reis da Silva secretário da época a devolver ao horário estadual no prazo de 30 dias devidamente corrigido a crescita de juros legais nos termos do artigo 54 da lei cumprimentar estadual 3893 a quantia de 240.978 reais e 37 centavos proveniente da ausência de comprovação da execução do desembolso efetuado da empresa Farrar e Farrar em descumprimento ao contido do artigo 60 parágrafo único da constituição estadual de 89 pela condenação terceira do senhor José Carlos Reis da Silva secretário da época e José Oliveira Carvalho contador à época solidariamente a devolverem ao horário estadual no prazo de 30 dias devidamente corrigido e a crescita de juros legais no termo do artigo 54 capta da lei complementar estadual 38 a quantia de 15.864 reais e 3 centavos proveniente da divergência entre o saldo para o exercício seguinte balanço financeiro que é de 15.864 e 3 centavos e o saldo apresentado na conciliação bancária que é de 15.604 reais e 20 centavos e ainda do saldo apresentado no extrato bancário que é zero em descumprimento do artigo 89 da lei complementar 4.320 pela aplicação de multa acessória ao senhor José Carlos Reis valor de 10% da importância referente à condenação acima imposta assinalando no prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do erário estadual de tudo dando ciência desse tribunal pela aplicação de multa ou sanção ao senhor José Carlos Reis da Silva secretária época fundamento no artigo 88 segundo a lei complementar estadual 38 no valor de 14.280 em razão das ocorrências elancadas no item 1 da parte dispositiva deste voto por figurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria a ser recolhida em favor do tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias e tudo dando ciência a esse tribunal pela aplicação de multa sanção o senhor José Oliveira Carvalho contador com fundamento no artigo 89 segundo a lei complementar estadual 38 no valor de 7.140 reais em razão da ocorrência descrita no item 1.1 da parte positivo deste voto configura grave e infringência a norma legal de regência da matéria a ser recolhida em favor do tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a este tribunal de contas pela notificação total responsável pela FUNAGRO para tomar ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a fim de evitar a ocorrência das irregularidades apuradas e realizar a regularização das ressalvas identificadas nas próximas edições da matéria sob pena de responsabilidade em caso de reincidência nos termos do artigo 89 deciso 4 da lei complementar 3893 após as formalidades de estilo pelo ativamento é o voto em votação o conselheiro ronald polanco acompanha o voto presidente conselheira dulce conselheira nalu o relator seu presidente conselheira maria de jesus seu relator excelência e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator que continua com a palavra agora com o último processo 129010 obrigado senhor presidente trato o prazer de processo prestação de conta da secretaria de estado de agropecuária se a exercício de 2017 responsável senhor jose carlos reis da silva secretário a época encaminhado temperativamente a este tribunal de conta por mil eletrônica no dia 30 de 4 de 2018 em cumprimento ao prazo previsto portanto dentro do prazo análise técnica preliminar procedida pela daf primeiro gse as folhas 1034 a 1049 apurou as inconsistências e falhas descritas aqui nos itens aqui deste relatório senhor senhor jose carlos reis da silva secretária e jose oliveira de carvalho contador a época foram devidamente citados as folhas 1056 e 1061 e apresentaram as defesas com documento de folha 1063 a 1086 1091 a 1123 de forma tempestiva conforme certidão de folhas 1128 incitada a se manifestar sobre a defesa dato primeiro gse elaborou o relatório conclusivo de análise técnica das folhas 1133 a 1140 ministério junto a STCE manifestou sua folha 1145 a 1147 em pronunciamento do excelentito seu procurador doutor sérgio cunha mendonça é o relatório senhor com a palavra novo procurador doutor Ana Helena senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José Carlos Reis da Silva secretário de Estado foi encaminhada a esta corte de contas tentativamente em 30 de abril de 2018 relatório técnico inicial folhas 1034 a 1049 citação do gestor e do contador senhor José Oliveira de Carvalho as folhas 1058 a 1061 tendo o primeiro apresentado defesa de folhas 1099 a 1126 e o segundo encaminhou justificativa de folhas 1063 a 1086 o relatório conclusivo as folhas 1133 a 1140 catalogou as seguintes inconformidades publicação no diário oficial realizada após o prazo estabelecido em lei referente ao contrato 01 de 2017 contrariando o determinado com o artigo 61 parágrafo único da lei 8666 de 93 e parecer do controle interno da secretaria incompleto sem abordar a linha B do inciso 14 anexo 2 do manual de referência resolução TCEA 87 de 2013 a DAF considerou os itens apontados na análise inicial como ressalvas o presente processo deu entrada eletronicamente neste MPC em 24 de junho de 2020 quanto ao item 1 apontado que o contrato 01 de 2017 assinado em 24 de fevereiro do mesmo ano só foi devidamente publicado no diário 12.179 de 13 de novembro de 2017 porém foi considerado um erro de formalidade que aconteceu em apenas um contrato analisado além de não ter causado prejuízo ao erário sendo classificado apenas como ressalva em relação ao item 2 a análise considerou que não consta no parecer do controle interno a descrição analítica das atividades da secretaria que consiste no relato pormenorizado das ações que foram executadas durante o exercício sobretudo na sua atividade finalística de condução das ações governamentais relacionadas com a política de incentivo à agricultura pecuária e piscicultura emanadas na constituição estadual e nas leis orçamentárias o parecer deveria destacar as ações que foram planejadas que podem ser baseadas no plano anual das ações de controle do órgão e também o que foi possível executar durante o exercício além disso informar os pontos específicos de controle avaliados pelo controle interno ante o exposto o CGMTC opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalvo a prestação de contas da Secretaria de Estado de Agropecuária exercício de 2017 de responsabilidade do senhor José Carlos Leis da Silva secretário ante as desconformidades descritas nos itens 1 e 2 deste parecer com fluxo do artigo 51 inciso 2 da lei complementar 38 de 96 é o pronunciamento do procurador Sérgio Cunha com a palavra o nobre relator para conclusão e voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros o mesmo entendimento também senhor presidente pela regularidade com ressalvas valendo como ressalva aqui descrito já também já pronunciado pelo Doutor Parquet pela notificação do atual responsável para que providencie a regularização das ressalvas identificadas nas próximas edições da matéria e após pelo arquivamento é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação o conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto presidente conselheira Dulce o relator excelente conselheira Nalu o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus o relator excelente assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator a quem eu devolvo a palavra então para o nosso presidente para continuar a sessão obrigado nosso corregidor conselheiro Antônio Malheiro voltamos aqui então a pauta encerrada a pauta de processos a ser julgados expedientes nós não temos expedientes hoje nós passamos as comunicações gostaria de comunicar aos senhores vossas excelências novos conselheiros conselheiros nossa procuradora doutora Ana Helena que no dia 27 25 27 e 28 temos aniversários aniversariados é o dia de janeiro é dia 25 agora de setembro a cidade aqui o nosso saudoso conselheiro José Augusto Senna Madureira estará fazendo 116 anos maravilha jovem fundada em 25 do 9 de 1904 é um dia 25 dia 27 de setembro temos também o aniversário do nosso tribunal tribunal completando 31 anos de existência jovem na terceira década o tribunal menino menino tribunal agora dia 28 de setembro o aniversário da cidade mais linda e promissora do Acre Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Sul tinha que ser Cruzeiro do Sul nossa cidade estará também fazendo 116 anos ou seja ela é mais nova do que Senna Madureira três dias Senna Madureira foi no dia 25 e Cruzeiro do Sul 28 então aqui deixo os meus parabéns às cidades de Senna Madureira a minha cidade natal Cruzeiro do Sul e ao nosso tribunal de conta pelas datas de seus aniversários gostaria de comunicar vossas excelências que eu tenho um vídeo que eu mandei fazer dos 31 anos do tribunal de contas após eu vou botar para vocês após ouvi-los as suas comunicações com a palavra sua excelência nossa procuradora doutora Ana Helena com dois N's eu quero agradecer aí hoje a participação dizer que foi um prazer estar aqui com vocês estava com saudade ontem eu entrei fazendo um teste na sessão da câmara já que esse ano eu estou de subprocuradora e corregidora aqui do Ministério Público não estou com assento nem nas câmaras nem no pleno a não ser nas ausências do doutor João que é o caso ele está em um curso pediu para eu fazer a sessão dele hoje mas foi muito bom estar aqui com vocês a sessão também foi bem instigante tivemos processos interessantes foi ótimo e eu também estava lembrando aqui do aniversário do nosso tribunal para benizar os municípios de Sena Madureira e de Cruzeiro do Sul pelos seus aniversários e também o nosso tribunal que a instala eu estava vendo que a emenda constitucional que o criou ela é ela saiu no diário oficial de 18 de setembro de 1987 né setembro também e a instalação no dia 27 né de setembro já de 89 né então parabenizar eu sei que o senhor deve depois vamos assistir ao videozinho nós somos ainda um tribunal muito jovem né e a nossa tendência é crescer e melhorar cada dia mais né nessa na fiscalização e na boa aplicação da boa e regular aplicação dos recursos públicos em benefício de toda a nossa população um grande abraço a todos agradecer a Erika por estar até essa hora com a gente né Erika estamos já cansados e com fome mas a gente é por uma boa causa Obrigado Obrigado nossa procuradora doutora Ana Lenda Conselheiro Antônio Malheiro Excelência quero fazer cor para parabenizar todos os que estão aniversariando as entidades estão aniversariando as cidades e queria cumprimentar todos que nos acompanharam nada mais a comunicar Excelência Conselheiro Ronaldo Polanco Da mesma forma senhor presidente parabenizar os municípios de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul o nosso tribunal vamos comemorar mais uma data aí né Sim e nada mais a comunicar Conselheira Dulcineia Benício Obrigada presidente dizer para a doutora foi um grande prazer tê-la conosco que ela possa vir mais vezes e a gente possa debatê-lo e avançar com uma boa prestação à sociedade parabenizar os munícipes de Sena Madureira e também o nosso tribunal de todos os estados e do Sul Nada mais senhor presidente bom dia a todos Conselheira Nalu Maria Da mesma forma seu presidente Conselheira me permita só uma parte do seu presidente queria deixar bem registrado o meu pesar pelo falecimento do jornalista Tim Vitor eu creio me entristeceu dentro do estado do Acre pela pessoa extraordinária que ele era não tinha convivência mas o meu filho teve e aprendeu jornalismo ninguém isso nos entristece muito então eu queria deixar aqui registrado o meu pesar e o abraço a todos os familiares Obrigada Conselheira Dulce qual o nome do jornalista Tião Vitor a Tião Vitor sim jornalista Tião Vitor pois não conselheira fica os nossos sentimentos também a família do tribunal de contas ao ao jornalista Tião Vitor também Conselheira Nalu Maria Eu também gostaria de parabenizar os municípios de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul de falar que no dia 5, 6 e 7 está marcado o curso sobre aposentadoria sobre previdência desculpa sobre previdência com o conselheiro Domingos a Magali e a Mirla estão trabalhando nesse curso junto com a assessoria do conselheiro Domingos vai ser um curso muito importante o Domingos é uma pessoa Domingos e o Inácio para mim são as melhores pessoas que trabalham sobre esse assunto e o Domingo ele tem ele tem uma visão até mais ampla porque ele entra nos institutos então eu quero inclusive agradecer a Magali e a Mirla que estão trabalhando com a assessoria do conselheiro Domingos dizer também do aniversário do Tribunal de Contas estamos ficando cada vez mais adultos isso é importante e também me solidarizar com a família do Tião o Tião é um amigo de muitos anos muito mesmo em fevereiro em fevereiro ele teve comigo passou a manhã toda comigo ali no tribunal eu senti meio inquieto mas essa doença essa doença ela é muito ruim ela e mais ainda a depressão ela tem uma coisa ruim que é a forma que as pessoas acham que ela deve ser conduzida o povo religioso ele sempre acha que você tem que procurar a igreja os tempos essa doença ela precisa de um profissional quando se tem uma doença do coração se procura o cardiologista quando se procura quando se tem um problema na coluna vai no ortopedista mas quando se tem depressão quer se resolver por questão religiosa não resolve a depressão ela é uma doença maligna porque é uma doença que impõe a questão da alma não consegue ela não você pode ficar falando ela não está nem aí ela bloqueia é como se bloqueasse tudo então precisa de profissionais psiquiatra psicólogos e principalmente medicamentos medicamentos e esse é o grande problema pastores médicos se sentindo sabe como os grandes orientadores dessa doença só dá muitas vezes esse tipo de situação as pessoas que resolveram a depressão achando que pastor que que padre que isso ou aquilo vai resolver não resolve não estudaram para isso não estudaram para isso não sabe a abordagem de como se fazer essa doença um pastor e toda essa parte religiosa deveriam ser presos presos por causa das abordagens que se tem com relação à depressão então eu na minha família fui vítima dessa abordagem religiosa com relação a essa doença e por isso que eu falo assim falo com muito pesar com relação a isso e é preciso ver os sinais a gente precisa estar a tempo olhar os sinais que se vê isso queria aproveitar inclusive pedir desculpa que eu não consegui ver os sinais do Tião não consegui foi em fevereiro acho que foi em fevereiro que foi antes da pandemia eu vi ele estava inquieto a boca seca e ele ficava todo o tempo botando a mão na boca mas eu deveria ter ligado depois a gente não vê esses sinais dizer para ele procurar um profissional dizer para ele procurar atendimento médico que é esse que se deve fazer então a minha solidariedade a Conceição Cabral a irmã dele a Lidiane sua sobrinha porque o Tião além de ser um excelente jornalista ele não escondia sua posição eu achava bonito isso no Tião o Tião nunca escondeu a posição dele ele sempre foi muito claro nos seus escritos com relação a sua posição mas era um excelente irmão era um excelente tio era como um pai era um amigo um companheiríssimo da Conceição Cabral minha amiga também então minha solidariedade a toda a família e só queria fazer esse pedido que quem estiver nos ouvindo se sentir triste tristeza é diferente de depressão a tristeza faz parte da gente tem dia que a gente está triste hoje eu estou muito triste mas a depressão não a depressão é doença procure um profissional procure um amigo para ajudar a ele a levar você num profissional porque doença se cura com profissional obrigada Nalu você tem toda razão aqui fica aqui também os meus sentimentos e te digo que esta doença ela ela você só consegue combater ela através de uma tria de tratamento e sempre pelo menos que eu já aprendi e vejo e eu também passo por alguns problemas nesse sentido e familiares é que se essa tria de tratamento não tiver em conjunto fica muito difícil ou seja seria tratamento médico psicológico que aí vem a medicação uma atividade física e a família família presente junto com essa pessoa para trazer ela para a família não se distanciar da família então se essa tria de você consegue conduzir isso com tratamento médico psicológico que aí vem a medicação junta um acompanhamento de atividade física para você liberar as nossas endorfinas e família família quando abandona é a pior coisa você tem que nunca deixar ela sair de perto de você essa pessoa essa é é um uma boa receita auxilera Maria de Jesus Excelência eu também quero me aliar a tudo que foi foi falado aí com relação aos aniversários e também a essa perda né irreparável não conhecia esse jornalista não conhecia mas essa essa é uma um fato que entristece a todos né e nos coloca também preocupados com isso eu também tenho esses problemas em família e assim e a gente só pode ajudar a partir do momento que a gente entende que a gente entende isso porque uma das características também é esse afastamento as pessoas se afastam se isolam então se você não procura não está junto manifestando o amor amor verdadeiro para acolher para trazer para perto de você para que você possa ajudar então fica muito difícil a gente tem que entender realmente o significado e o que isso precisa para tratar essa essa doença porque senão você chega a essas consequências mesmo que são lamentáveis mas também quero quero dizer para o senhor presidente que o senhor foi muito egoísta com relação a Cruzeiro do Sul tomando só para o senhor a minha cidade mas eu quero lhe dizer que eu tenho parte também aí viu tem um pedacinho que é meu eu deixei essa peça para a vossa excelência fazer a sua parte também então a minha cidade e o nosso tribunal então a cidade também é nossa viu a sua parte e a minha vamos dividir direitinho vamos eu quero te fazer uma pergunta Jesus tu também tem um pezinho em cena madureira não tem é seu pai não tem parentes tem parentes do meu pai lá é tanto que a Guimara ela ainda é minha parenta porque a Guimara é de lá de cena madureira e o avô da Guimara era primo do meu pai olha só como os parentes estão se aproximando e eu nem sabia pois é então tem um pezinho lá também então parabéns duas vezes para mim mas é isso e também meus parabéns ao tribunal e dizer que dessa turma que está aqui eu sou a mais antiga então nesses 31 anos porque eu cheguei no tribunal no dia 3 de abril de 91 então desses 31 eu já tenho 29 hoje você é nossa decana do tribunal pois é meu verdade que bom para nós que já estamos quase chegando na cadeira da catapulta olha não pode encharar a cadeira da catapulta não o decano é o mais experiente isso exatamente o decano é aquele jovem a mais tempo é não precisa ter o mais antigo não precisa o mais velho não precisa ter o mais velho pode ser só o mais experiente então é isso e no mais agradecer também a todos as boas-vindas a Ana Helena eu já dei no início mas reforço que venha mais vezes a minha participar com a gente aqui obrigada então eu agradeço a todos que estiveram aqui nessa sessão nossa procuradora doutora Ana Helena venha mais vezes que é um prazer sempre estar conosco aqui temos saudade de vossa excelência nobres conselheiras aqui o nosso decano hoje o Malheiro aqui no plenário o Malheiro atenção mal sinal como está andando o nosso vice-decano Ronald Polanco Dulcinea Benício conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus doutora Érica obrigado por nos apoiar toda a sessão aqui a todos que nos acolhem aqui nessa sessão agradecer os ouvintes da nossa rádio web que passaram essa manhã conosco já entrando aqui na tarde aos nossos ouvintes aos nossos telespectadores da nossa é através do youtube que o tribunal também está no youtube agradeço a todos por estarem conosco nesta manhã então não havendo mais nada a ser tratado dou por encerrada a presente sessão e convoco uma outra sessão para dia e hora regimental tchau 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 Legenda Adriana Zanotto